Bom dia, bom dia a todos os presentes. Eu vou declarar aberta esta audiência pública que foi aprovada a requerimento meu. Na Câmara dos Deputados, na Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, cujo objetivo consiste em aprofundar o conhecimento sobre a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica pela Enel. Aliás, quero consultar se fala Enel ou Enel. Enel. Então, a partir de hoje, já estou informado, não mais colocarei o acento no lugar indevido. Foi para não ter confusão. Muito bem. Porque a Enel é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito bem. Dizer que a empresa é italiana. Não é isso? Sim. Italiana. Que eu, dentro da minha modestíssima formação, entendo que também é uma espécie de invasão. Não é possível que o Brasil não tenha competência para administrar o serviço de distribuição de energia elétrica. É claro que isso não acontece somente no Rio de Janeiro. E a própria Enel está presente em outras unidades da federação. Mas a motivação da nossa audiência pública foram as reclamações, as críticas feitas ao serviço prestado e que é, obviamente, o tema da nossa audiência pública. Que também tem o objetivo de contribuir para que o serviço seja bem prestado. Então, eu vou chamar o Guilherme Brasil para fazer parte aqui da mesa, que é o representante da empresa. E, pelo menos, registrar que, não obstante, todos os enfrentamentos, todos os enfrentamentos estão com a Light e, agora, com a Enel. O Guilherme, que estava, na época, na Light, quando tivemos enfrentamentos, está agora na Enel. E nós, paralelamente ao enfrentamento, eu posso dizer que o Guilherme está no rol dos meus amigos. Então, vai deixar isso registrado. Aumentando, deputado, os enfrentamentos sempre geraram frutos positivos, embora os caminhos nem sempre sejam harmoniosos. É isso. Mas isso, perfeitamente. É isso. Eu vou chamar também o ex-deputado Felipe Peixoto, cadê? Que vem de Niterói e tem um amplo conhecimento dos problemas que enfrentamos. Chamar o Gonçalo Pérez, que também representa... Niterói, que está bem representado. Tem que dizer que é pelo prestígio do Renan. E chamar também o Geraldo Menezes, que preside o PDT de Teresópolis e que vai compartilhar a intervenção com o representante da OAB de Teresópolis e o doutor Diby, agradecendo a presença. Eu quero anunciar algumas presenças, rapidamente, já agradecendo. Mas agradecer também o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siliano, que abriu as portas da Assembleia para a realização desta audiência pública da Câmara dos Deputados. Então, vereador... Ô, Binho, por favor, Binho. Pegou o vereador de Niterói, dizendo que Niterói aqui tem peso, né? Porque o Renan é aqui, lá da região. Então, Binho, agradecendo também a sua presença. Mas eu vou anunciar aqui, não é? Ricardo Latigê, Clube de Engenharia. Aqui eu tenho dificuldade. É Taime ou Taime? De Bono, Sindicato dos Servidores do Rio de Janeiro. Vamos aí. População de São Gonçalo. Doutor Alfredo... Hein? É Jaime? É o Rafael. Ah, é Jaime, né? Aqui o J parece um T. Então, eu não posso... Então, doutor Alfredo Dibbi vai compartilhar com o Geraldo Menezes a intervenção por Teresópolis. Cuidado com a senhora. E Luciano de Jesus, secretário-geral PDT de Teresópolis, agradecendo também. Não sei se o doutor Wagner Victor já chegou, que foi secretário de Energia, secretário de Rio de Janeiro. Está aqui a deputada Fatinha, que acabou de chegar, a doutora Vera Castanheiras, também aqui. Vera Castanheiras, que eu digo, está aqui como minha amiga, pronto. E está aqui Bruno Ramos, representante da Enel também, Márcio Luiz de Souza, da Enel, Josino da Cruz, da Enel, e Andréa Andréa. Eu vou começar a nossa audiência pública dando a oportunidade da própria empresa Enel fazer uma exposição sobre seus serviços. E aí, enquanto nós vamos acompanhando a apresentação, vamos ver outras presenças para que... Quero dizer que a audiência pública não é para ser uma coisa interminável, mas se submete também a proposições para que possamos ter desdobramentos, buscando, obviamente, um entendimento. Aqui no Rio de Janeiro, ainda não estamos na situação em que está o Estado de Goiás, por exemplo, que a Enel tem tido um enfrentamento muito grande, e o governador do Estado, o Caiado, que é um quadro político muito conhecido, foi deputado, senador, e é do campo político que defende a privatização. Mas ele próprio, lá em Goiás, tem vivido um desespero muito grande, por pressão da população de Goiás, ele chega a admitir a possibilidade de uma reestatização, que está muito distante. De qualquer maneira, eu vou passar, então, a palavra ao Guilherme, que eu falo na intimidade, para que ele possa fazer a apresentação da Enel, e depois vamos passar a palavra para os membros da mesa, dizendo que nós temos aqui a participação por videoconferência, nós temos a doutora Jaquerine Godói, superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade da Enel, a Dave Monassa, secretária de serviços públicos do município de Niterói. Estão participando à distância e depois terão a oportunidade de manifestação. Então, doutor Guilherme, por favor. Deputado Paulo Ramos, bom dia, obrigado pela palavra. Cumprimento ao deputado, eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, meus colegas de trabalho. Eu vejo nessas reuniões, audiências, sempre uma oportunidade de a gente tratar de temas específicos, de localizações específicas, ou ainda temas gerais que precisam de um tratamento, de um planejamento, de alguma melhoria. Vamos fazer uma apresentação, vou pedir ao nosso engenheiro Márcio Luiz para que fale, e porque a empresa, ela tem investido, sabe das suas dificuldades, sabe dos seus desafios, e nós temos observado, com os investimentos feitos nos últimos anos, melhorias nos índices de qualidade. Naturalmente, isso é uma média, eu sempre falo isso nas reuniões, a média é sempre uma coisa meio perversa, porque a média não retrata as questões pontuais, específicas, então, a média estando razoável, significa que tem muita região que precisa ser melhorada, e tem algumas regiões que estão boas, enfim. Mas, é oportunidade de discutirmos as melhorias necessárias, vem dessas reuniões, dessas iniciativas. Então, passar rapidamente, Márcio, você, por favor, faça a apresentação. Obrigado a todos. Márcio, tem que ir ao som, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Márcio, estou representando a Enio Rio. Obrigado aí, deputado Paulo Ramos e toda a mesa. Aqui, uma breve apresentação, aqui, pode passar, Duzino, por favor. A Enio, atualmente, está presente em 35 países e 5 continentes, nós temos aí 71 milhões de clientes, uma energia distribuída de 445 teras e uma capacidade de instalação, instalada líquida de 85 gigawatts. Pode passar. Aqui a Enio, no Brasil, como ela está toda segmentada, hoje nós temos a linha de distribuição, transmissão, renovação, geração renovável, geração térmica, comercialização, Enio X, que é empresa de serviços. Com relação a Enio Rio, nós temos aqui uma área de concessão com 66 municípios, com aproximadamente 32 mil quilômetros quadrados de área, 3 milhões de clientes, uma média de 92 clientes por quilômetro quadrado, 996 funcionários próprios, uma rede de aproximadamente 3,9 mil quilômetros de rede de alta tensão, 38 mil quilômetros de rede de média tensão, 19.700 km de rede de baixa tensão, 127 subestações, 649 alimentadores, aproximadamente 6 mil MVA de potência instaladas e 6.527 pontos de controle de média tensão, que são os nossos equipamentos telecomandados. Aqui, trazendo um pouquinho para todos vocês, somente para conhecimento dos investimentos realizados pela Enio, no decorrer do prazo de 2017 até 2021, foi investido na nossa rede 4 bilhões e 300, realizado nos últimos cinco anos, aqui a gente vê a evolução a cada ano, e o investimento é praticamente consistente, todo ele na parte de expansão, manutenção e conexões de novos clientes. Por favor. É no Rio, né? No Rio, Rio. Aqui é só Rio agora. Aqui o que está previsto de investimento para 2023 a 2025, que é mais um investimento de aproximadamente 2,6 bilhões para os próximos três anos, e também a gente... Alô? Alô? Está, 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 está saindo. Está falando, está saindo? É manter o investimento consistente em expansão, manutenção, que aí, quando eu falo de manutenção, é toda a parte de manutenção preventiva, corretiva, equipamentos novos de telecontrole, e também toda a parte de manutenção, poda e correção. Pode passar, por favor. Aqui trazemos um pouco da parte toda que nós estamos aí trabalhando, tanto na parte de tecnologia como inovação. Aqui eu vou passar muito rápido, mas ele está voltado em quatro pontos, né? Que é inovação e digitalização, padronização de processos, sustentabilidade econômica e financeira e sustentabilidade ambiental. Nós temos aqui algumas inovações, né? Que é a parte de inspeção por helicóptero, né? Muito utilizado nas áreas rurais, né? Que tem uma grande dispersão de rede, então isso facilita bastante. Inspeção de drone, também para acessos a locais difíceis, linhas e subestações. Temos o carro termovisor, né? Que o carro termovisor, ele passa abaixo da rede de média tensão e consegue identificar equipamentos com problemas, com pontos quentes que poderiam ser problemas de futuras interrupções. Inspeções pedestres. Hoje nós temos vários gestores de campos próprios, que eles correm em toda a rede para identificar esses pontos e correção preventiva. Estamos com o novo centro de controle, né? Que é no AQUA, aqui o prédio no Rio, né? Está todo ele digitalizado. Conectividade 100%, proteção de ramal. São equipamentos que nós temos instalados em redes de média tensão, onde nós conseguimos identificar as falhas e fazer a recomposição bem rápido. Temos aí aproximadamente 3 mil equipamentos desses instalados. 7.500 monitores de ramal, que são equipamentos que são colocados em ramais menores, mas que a gente consegue identificar muitas das vezes. Nós conseguimos identificar a interrupção, até mesmo antes do cliente já direcionar uma turma para o local. Telecontrole. Nós hoje temos 6,7 mil equipamentos instalados, né? Então, com esses equipamentos, a gente consegue fazer toda a composição, manobra de circuitos para facilitar e agilizar esse restabelecimento e também isolar o trecho que está com defeito para que a nossa turma possa ir regularizar. Localização do curto e despacho automático, né? Que é feito direto para o nosso sistema de agrupamento e a parte de direcionamento de turmas. Pode passar, por favor? Aqui, para trazer um pouquinho da inovação, esses aqui são nossos equipamentos telecomandados, né? Quando nós podemos observar aqui religadores e chaves telecomandadas, em 2016, nós tínhamos 2.715 equipamentos telecomandados em nossa rede, aumentando a cada ano essa quantidade. O plano desse ano é aumentar mais 430, aproximadamente. Não tenho o número exato, mas no slide tem. E nós já chegamos em 2021 com 6.711 equipamentos. Somente para conhecimento, antes da instalação dessas chaves telecomandadas, a primeira recomposição da energia para os clientes levava uma média de 26 minutos dos grandes blocos de carga. Hoje, em 2021, nós estamos levando em média 4 minutos para fazer essa recomposição. Então, aqui, conforme nós vamos aumentando a nossa quantidade de equipamentos telecomandados, que não depende da intervenção humana, é somente a parte de configuração do sistema, a gente vem aí a cada ano aumentando essa quantidade de equipamentos e reduzindo o tempo de interrupção. Pode passar, por favor? Aqui é o nosso plano de manutenção para 2022. Está previsto para esse ano 495.312 podas de árvore, que isso é um grande problema que nós temos. 47 mil manutenções preventivas, 167 mil lavagens de rede, que são mais nas localidades, que são muita salinidade, então nós temos que lavar a rede para evitar o ponto quente e o desarme. 66 quilômetros de recondutoramento de média tensão, instalar mais 424 equipamentos telecomandados, 279 quilômetros de inspeção termográfica, que são com aqueles carros que eu comentei e também com o apoio dos gestores de campo, são próprios, 5.900 quilômetros de inspeção pedestres e aproximadamente 1.950 quilômetros de inspeção aérea. Aqui, o nosso objetivo é antecipar a execução de todas as podas, que eu estou comentando, das 495 mil podas agora até em agosto, instalar também os 424 equipamentos até em agosto, não aguardar todo o período até dezembro, mas a gente vai finalizar esse plano agora até agosto desse ano, e intensificar as ações de podas também em parceria com as prefeituras, que hoje nós temos convênio com algumas prefeituras que dão suporte em podas. Por favor. Aqui é só para trazer a ilustração de alguns convênios que nós temos de podas, como a prefeitura de Macaé, aqui nós temos a prefeitura de Angra, com a prefeitura também de Maricá, alguns convênios que nós temos. Dos 66 municípios, já temos parceria com 41 prefeituras. Pode passar, por favor. Aqui, com relação a resultado de duração de frequência, duração de interrupção de energia e frequência, aqui nós tínhamos em 2015 27,8 horas de interrupção, com todos os trabalhos que a Enio vem fazendo, com os investimentos que estão sendo alocados em nossa rede, a gente fechou agora, de dezembro de 2021, com 99,88. Então, uma redução bastante expressiva, de 64%. Sabemos que não é o ideal, a Enio vem trabalhando incensantemente com todos os investimentos para cada vez melhorar esse número. E aqui, quando nós olhamos a frequência, que é a quantidade de vezes média que um cliente fica sem energia, ela era, em 2015, em 13,25 vezes, e nós fechamos 2021 com 5,17 vezes. Então, aí a redução vem sendo constante. Sabemos que podemos ter, sim, alguns pontos isolados, então, estamos aqui até para escutar os senhores, que nós vamos sair aqui com o compromisso de trabalhar fortemente e melhorar ainda mais esses indicadores. Pode passar, por favor. Aqui, só trazendo, nós tínhamos um plano de resultados com a ANEL, onde nós nos comprometemos a chegar no nível em 2021, então, estamos trabalhando, e nós recebemos uma carta-resposta da avaliação final de todo o trabalho de manutenção e todos os projetos que foram definidos junto à ANEL, e nós conseguimos aqui a aprovação da ANEL de que o plano vem aí obtendo os resultados esperados aqui de acordo com o que foi definido. Por favor, Duziano. Aqui, algumas contingências. Não podemos esquecer que esse ano está sendo um ano bastante severo, com as condições climáticas. Então, temos exemplos aqui de Macaé, de Petrópolis, a catástrofe que teve, e lagos, onde, devido às fortes chuvas e ventos, também impactou bastante a nossa rede. Então, aqui, nós não estamos nem falando de manutenção, nós estamos aqui falando de construção total da rede. Pode passar, por favor. E aqui são as fotos das contingências e as matérias vinculadas na mídia. Pode passar, por favor. Aqui seria isso, só um panorama. Estamos aqui para escutar os senhores e muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Agradecer e passar a palavra para o doutor Wagner Victor, que não só é diretor-geral aqui na Assembleia Legislativa, mas foi secretário de Energia, teve uma participação e acompanhou muito a implementação da privatização. Quer dizer, tem conhecimento e experiência do doutor Wagner Victor, que, além de tudo, ainda é engenheiro da Petrobras. Ainda está aí participando desse debate da política de preço dos derivados de petróleo. Vamos lá. Doutor Wagner Victor. Bem, bom dia a todos. Quero saudar nosso presidente Paulo Ramos, representando aqui todos, a Daiane, o meu amigo Guilherme Brasil, representando aqui os clientes e áreas afetadas, o Binho, meu amigo também, eterno de Niterói, meu amigo deputado Felipe Peixoto. Eu estou falando aqui como, basicamente, como engenheiro, como ex-secretário de Energia, até porque minha função dentro da LERJ não é relacionada à discussão sobre a questão do setor elétrico. Mas... E o Paulo me pediu para dar um depoimento como ex-secretário de Energia do Estado, e fui durante oito anos, e peguei justamente aquele período após privatização que acontece no setor elétrico. Primeiro, entender como é que acontece a privatização do setor elétrico no Brasil. A privação do setor elétrico é uma das primeiras privatizações que acontecem, baseado no modelo, um modelo inglês, que era um modelo derivado da Cupra Slybrand, e um modelo onde sequer existiam agências reguladoras. As empresas primeiras são vendidas, basicamente, Light, Excelsior, no Espírito Santo, a Serja, aqui no Rio de Janeiro, e só depois se cria todo o processo regulatório com a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ou seja, é uma venda dentro de uma regra ainda que não existia e com juiz não estabelecido. O conceito criado na ocasião, Paulo, e você acompanhou muito, era o conceito de aumentar o valor presente líquido da venda, aumentar o Net Present Value, que o pessoal gostava muito, ou seja, arrecadar mais. Havia o conceito de aumentar os investimentos, porém o conceito era aumentar mais. Ou seja, os compromissos formais de melhoria na rede, nos investimentos, em linhas internas e subestações, eles não eram fortemente amarrados, até porque não se tinha competência para fazer isso. O Rio de Janeiro caminha para a venda da sua companhia de energia elétrica, a SERS, realmente havia uma série de problemas, uma série de passivos colocados pela SERS, mas a SERS é vendida. Pasmem, sequer compromissos de fazer eletricação rural existiam. Nós assumimos a secretaria em 1999, criamos um programa chamado Luz no Campo, que é precursor do Luz para Todos do governo federal, e, para dar um exemplo, nós tínhamos cerca de 60% das propriedades rurais sem energia elétrica. Nós criamos um amplo programa, logicamente tivemos que bancar o programa, criamos uma lei criada pelo então deputado Edmilson Valentim, que nós pedimos, onde nós subsidiarmos parte das ligações rurais e fizemos a maior cobertura rural do Brasil, porém tivemos que compensar aquela omissão que foi feita na privatização da SERS. A SERS, na ocasião, era controlada por um grupo muito difícil, que era um grupo chileno, se não me engano era Chilectra o nome, depois vem um grupo espanhol, muda o nome, o nome passa para a ampla, se não me engano era o grupo Endesa, e, recentemente, vai para a mão dos italianos, que é a Enel, e muda de nome outra vez, ou seja, uma mudança sequencial de nomes. O fato que acontece em relação a isso, nós temos um modelo que veio no Brasil, e aí não é só um modelo estabelecido para a SERS, para a Ampla e para a Enel, que é um modelo viciado do ponto de vista de fazer os investimentos devidos. É um modelo que se coloca uma demanda, e essa demanda, de alguma maneira, é repassada à tarifa quando é feito o investimento, o que faz com que você não tenha nunca o princípio da modicidade tarifária. Nós temos energia elétrica muito cara no Rio de Janeiro. Então, aquele princípio da privatização, Paulo, que era para vender, para ter tarifas mais baratas, ele não acontece. É claro que investimentos foram colocados, eu mesmo, durante o período que fui secretário, inaugurei uma série de subestações com a antiga Ampla, com a antiga SERS, fizemos um programa de melhoria muito grande do ponto de vista da qualidade, um deles é o exemplo da educação rural, porém, permanentemente, existe esse passivo. E esse passivo, ele acaba ficando muito mais difícil de implementar quando nós temos as vésperas de uma finalização da concessão. O fato é que essa concessão, até por ser uma das primeiras do Brasil, ela está vencendo agora, está vencendo em 2026. E, quando nós falamos uma concessão vencendo em 2026, nós podemos afirmar que é uma concessão que está vencendo hoje, porque todos os compromissos relativos à melhoria do serviço de atendimento à energia elétrica no Rio de Janeiro, ele tem que começar a ser estabelecido desde já. Ou, para que venha a ser abatido da futura outorga, porque eu não acredito que o governo vá renovar com a Enel. A Enel vai poder participar da licitação, mas seria uma grande moralidade se você ampliasse o prazo direto. Tem que ir à licitação. E, logicamente, esse conceito na licitação tem que se discutir desde já, nos diversos locais, para que os investimentos sejam colocados, sejam abatidos da outorga e não venham repassar a tarifa. Porque botar o investimento para repassar a tarifa, e muitas vezes você não tem uma governança completa, se aquele valor é devido ou não, e por isso que está tendo uma audiência, uma CPI, uma série de audiências no Noroeste, é que as pessoas, literalmente, não acreditam que aquele investimento esteja sendo feito naquele montante e para aquele objetivo comum. Não é falar que a Enel está tendo uma prática inadequada, porque, muitas vezes, você não tem as melhores práticas de governança. Aquilo foi manutenção. Qual o valor colocado? Estava discutindo outro dia com o Guilherme. Quando nós atuamos na administração pública, nós atuamos baseado em preços, ou preços do SINAP, que são governos federais, ou preços do EMOP, que são preços do governo estadual, mas nós temos uma base que garante a economicidade daqueles investimentos. Quando se trabalha no setor elétrico, você tem um mero ato declaratório da empresa. Logicamente, a Enel teria que atestar, mas a gente sabe que, concretamente, a Enel acaba não fazendo esse trabalho. Então, esse é um grande dilema que se coloca. Há problemas muito... Não adianta... A média é interessante. A média é um indicador. Mas a média, isoladamente, sem analisar os pontos, acaba distorcendo muito. Não adianta você colocar como se a média salarial no Brasil, a renda per capita para o cidadão, vem aumentar. Se você aumentou a renda dos mais ricos, os mais pobres perderam, especialmente os muito mais pobres. O que está acontecendo é que, em uma série de pontos, há uma reclamação muito grande e legítima em relação ao atendimento da Enel. Nós tivemos uma reunião outro dia aqui, promovida pelo presidente André Celiano, pelo deputado Rodrigo Amorim, pelo vice-presidente Jair Bittencourt, mostrando que o Noroeste está um caos. Mas está um caos não em relação ao geral, mas em relação a pontos e a distritos. Porque os indicadores de DEC e FEC, eles não são indicadores que garantam qualidade, de fato, para o setor industrial. Às vezes, você tem flutuação de demanda que você não tem interrupção, você derruba o sistema. Eu mesmo estava discutindo com a Light outro dia, em relação à qualidade do atendimento aqui do prédio da LERD, que nós temos uma linha dedicada. Ou seja, o setor, especialmente, que gera emprego noroeste, considera a Enel uma catástrofe. Coloca preços absurdos, extensão de rede, há um certo delay no atendimento. Ontem mesmo, recebi, em meio de pessoa, recebi, por exemplo, o Marcelo, com um dos administradores do Porto do Forno, em Arraial do Cabo, o Guilherme, dizendo, olha, eu estou tentando fazer uma reunião, com a Enel eu não consigo, porque eu quero reduzir meu contrato de demanda. e meu contrato de demanda é lá em cima, pratico menos, eu quero reduzir o contrato de demanda. E ele, e é uma coisa legítima, e tem que ter sensibilidade. E, infelizmente, por mais que eu conheça muita gente da Enel, conheço o Guilherme, conheço, tenho ex-alunos meus, que são gestores da Enel, não está tendo essa sensibilidade nessa reta final. Então, essa promoção, ela é muito importante. O modelo hoje é um modelo falho, do ponto de vista de garantir a qualidade. Acho, Paulo, que a discussão que tem que se começar desde já é como fazer a modelagem para a futura licitação da área de concessão da Enel, que são 66 municípios. A Enel pode participar? É claro que vai poder participar. Mas qual é a nova modelagem? Não adianta fazer aquelas novas modelagens que você gera muita renda e não se aplica o investimento. Porque, no final, quando se aplicar o investimento, vai de novo para a tarifa e vai aumentar a tarifa. Então, a gente tem que reequilibrar, ver o que o Rio de Janeiro precisa. Há fragilidades muito firmes em relação ao Noroeste, alguma coisa em relação à região dos lagos. Temos recebido muita reclamação em relação ao norte fluminense, ou seja, mercados que não são considerados tão nobres. É importante também, e há uma coisa muito antipática que aconteceu por parte da Enel recentemente aqui no Rio de Janeiro, primeira retirada da sede lá, que era de Niterói, para o Rio de Janeiro. A Sergi tinha uma história com o Niterói, então, vindo aqui Porto Maravilha, lógico, as instalações do Porto Maravilha são maravilhosas. Mas, pior que isso, foi retirado da sede da Enel Brasil do Rio de Janeiro para São Paulo, no ano passado. Isso acaba sendo um tapa de pelica em relação ao Estado, que sempre tratou com muita atenção, muito bom relacionamento. No período que eu tive como secretário, nós tínhamos brigas imensas, e, logicamente, conseguíamos convergir, mas tínhamos brigas imensas. Infelizmente, o Estado, quando eu saí, acabou com a Secretaria de Energia, ao meu ver, um grande equívoco, sabe lá sobre que razão, e hoje é uma subatividade da função do Estado. Acho também que, tenho visto a discussão, e essa é uma opinião particular, é um erro absurdo querer transferir as atividades da Enel para a Genersa. A Genersa não tem competência para isso. Não é prerrogativa, quando se cria a figura da energia na Genersa, é para pegar a questão do gás, não é para pegar a energia elétrica. E eu mesmo, quando fui secretário, havia um pré-convênio estabelecido pela ASEP e eu mandei cancelar. Por quê? Porque esses convênios com a Enel são convênios de eunucos, porque você não pode nem dar aumento de tarifa, nem pode multar a concessionária de energia elétrica. Ou seja, é um tremendo no factoide, a Enel lava as suas mãos e, efetivamente, não faz seu papel e ainda transfere o desgaste político para a agência reguladora. E eu acho que não é nem bom para a própria concessionária. Então, porque acaba também, efetivamente, virando um grande festival local sem o resultado. Essa é a minha opinião, é a minha consideração. Acho muito interessante, Paulo, esse tema estar no âmbito federal, sendo discutido aqui, aliado com a questão da discussão da Casa, porque é uma concessão federal, apesar de ter derivado de uma estatal e estadual, é uma concessão federal. E, como disse, essa concessão tem que começar a ser discutida imediatamente, porque três anos para você fazer um plano de investimento, um plano de compromisso, um plano de melhorias, inclusive algumas melhorias do ponto de vista cultural. Outro dia, eu estava passando em alguns lugares na região dos lagos, que a gente vê lugares tombados, lindos, com aquela rede aérea. É claro que você não vai colocar a rede aérea toda na cidade, mas você tem que enterrar, colocar a rede subterrânea na frente de prédios tombados. Há uma série de atividades que a sociedade do Rio de Janeiro espera da Enel. Eu, particularmente, não acredito mais, a não ser pequenas ações isoladas, como essas melhorias no Noroeste, alguns investimentos específicos. Até o presidente André Siliano ficou de verificar se poderia entrar com uma contrapartida financeira do Estado para reduzir o valor. Mas eu não tenho mais expectativa nenhuma em relação à concessionária Enel até o final da concessão, que é em 2026. E nós temos que ficar bastante atentos. Não há condição de querer renovar essa concessão. A regra do jogo era muito clara. Aquela concessão tinha prazo definido. não dá pra... Tem que ir pra licitação. Se a Enel ganhar, e eu acredito que tende, até tenderá a ganhar, efetivamente, até pela expertise, por melhor conhecer o mercado, saber as suas oportunidades, está ótimo. Mas que também se estabeleçam investimentos para a futura concessão no curtíssimo prazo para reduzir os gravíssimos problemas, que são pontuais. Eu acredito que há melhorias, automações, aspectos positivos. Mas há problemas pontuais. Há problemas na região de Itaipava, há problemas na região do Noroeste, na região dos Lagos. Combatendo esses problemas pontuais de maneira séria, de maneira rápida, a gente vai chegar a um ponto melhor. Eu tinha que colaborar. Muito obrigado. Deixa eu aproveitar a intervenção do doutor Wagner Vicky para anunciar outras presenças. João Carlos Simão, Sindicato dos Servidores Federais. Também João Carlos Simão Almeida, também Sindicato dos Servidores Federais. Gerson Saúde, PDT. Marco Aurélio, que está aqui e se apresentou como meu amigo. Muito obrigado. Mas se eu fazer uma observação, Wagner Vicky, se a gente foi a primeira com as experiências das concessões, nos traz na memória a concessão da Light, 100 anos, a Brascan, Brasil-Canadá, que era Brascan. Já foi trocando de nome também, Brookfield, tem um monte de nome. Porque, quando cai no descrédito, troca de nome. não estou me referindo a Enel, que a Enel não trocou de nome. Sucedeu às outras empresas, para não ficar transparecendo uma uma descortesia. é para lembrar que faltavam dois anos para o vencimento da concessão da Light, aquele ministro das Minas e Energia, Xigiac, o Eque, o governo brasileiro pagou 2 bilhões para antecipar o vencimento da concessão, deixou a rede toda precarizada, uma situação horrorosa, a população não suportava mais. E a Light foi estatizada. A Light pegava Rio de Janeiro, São Paulo, fora o antigo pedaço. E eu trabalhei na Light estatizada depois. Então, como é que se diz? Mas também, como o Wagner Wichter falou, na questão da eletrificação rural, eu não me contive aqui para falar na lei e a eletrificação do governo Brindola. Uma luz na escuridão, mandando um abraço, há muito tempo não vejo, não só para o querido Zé Maurício, que era o secretário na época. Porque tem aquilo assim, todos cantam, a sua terra, também vou cantar a minha. Então, falar também do governo, né, Leonel Brizola, mas que, além da educação, os CIEPs deixou aí um conjunto muito grande de políticas públicas exitosas. Mas, eu vou passar a palavra, porque está participando à distância, para a doutora Jaqueline Godói, que é exatamente superintendente, superintendente de fiscalização dos serviços de eletricidade da Agência Nacional de Energia Elétrica. Dizer que, enquanto nós estamos aqui transmitindo a nossa audiência pública, as reclamações estão chegando. Eu tenho uma participação muito ampla em setores da sociedade, e as reclamações vêm. Então, a indagação que fica é sobre o papel da Agência Nacional de Energia Elétrica na fiscalização. Quer dizer, qual a atuação que tem acontecido em relação ao Rio de Janeiro a partir da Enel. Muito obrigado e agradecer muito a participação de vossa senhoria nesse nosso encontro. Muito obrigado. Uma palavra, por favor, doutora Jaqueline Godoy. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer pela oportunidade de poder participar e expor também as ações que a Enel vem fazendo de fiscalização, que às vezes fica um pouco meio que as pessoas não entendem muito bem como está sendo feita a fiscalização, principalmente quanto à qualidade de fornecimento em algumas localidades que a gente tem elevados índices de reclamação e a gente consegue perceber isso aqui da Enel mesmo que a distância, mas a gente tem feito bastante ações e eu vou demonstrar um pouco aqui do trabalho da Enel na fiscalização. Eu vou projetar aqui uma apresentação que eu fiz, deixa eu ver aqui só um minutinho. Pronto, já deve estar visualizando, né? Primeiramente, eu gostaria de apresentar como é realizada a fiscalização na Enel como um todo, não só da parte da distribuição, mas também transmissão, geração, atendimento ao consumidor. Hoje a Enel trabalha num modo de fiscalização responsiva, onde a gente segue uma pirâmide complice, a mesma que é utilizada em vários locais aí do mundo, é reconhecida pela OCDE, a gente passou recentemente por um trabalho grande do OCDE aqui dentro da Anel para a gente poder ajustar e fazer da melhor forma possível e com o melhor retorno às fiscalizações da Anel como um todo, né? Então, a gente tem, hoje, antigamente fazíamos as fiscalizações somente punitivas, né? A gente, com pouco pessoal, tentando punir as distribuidoras e transmissoras e geradoras onde se encontrava o maior número de reclamações, o maior número de problemas que a gente conseguia identificar. Hoje é uma forma muito mais inteligente, a gente tem um monitoramento que consegue identificar os indícios de falhas nas empresas, passa por uma análise um pouco mais aprofundada quando esses indícios surgem lá no monitoramento e aí sim, não respondendo a nenhuma das ações que são realizadas durante a fiscalização, passa-se então por um processo punitivo e aí um processo punitivo bem mais rígido, né? Entrando um pouquinho mais em como é feito essa fiscalização, o monitoramento ele abrange todas as distribuidoras, transmissoras e geradoras do Brasil, é uma fiscalização bastante ampla com todos os indicadores que são indicadores regulados que as empresas precisam encaminhar para anel periodicamente por força de resolução, a gente vai verificando, fazendo essas análises desses indicadores, são dados que é feito uma análise de forma automatizada para serem muito mais rápidos, com indicadores que são representativos, inclusive indicadores de reclamação que chegam junto à ouvidoria da ANEL e também na ouvidoria das distribuidoras e o resultado desse monitoramento ele tem uma ação bem a curto prazo quando se verifica que a análise a irregularidade que teve aquele indício ela é pontual, então a gente tem uma ação de curto prazo que é encaminhar um alerta para as empresas para que elas corrijam de forma rápida, mas quando se percebe que é um pouco maior, como é o caso aqui da ANEL Rio, a gente encaminha para um próximo passo que seria para uma análise mais aprofundada e ações mais específicas da empresa, que seria essa parte de análise dos dados, a gente investiga um pouco melhor, pede mais dados, tem uma maior proximidade com a gente para tentar entender o que realmente está acontecendo e estimular a autorregularização da empresa, então são firmados planos de resultados com as empresas onde ela apresenta um hall de ações, de obras, de atividades que ela vai fazer para tentar recuperar aquele indicador, são indicadores que para a ANEL a gente está lidando aqui com indicador de continuidade, mas a gente também olha outros temas, como temas comerciais, geração distribuída, reclamação de prazo de atendimento aos consumidores, mas hoje o ponto específico que nós estamos tratando com a ANEL é a continuidade do fornecimento. Quando a gente não percebe da empresa um resultado, ou seja, dentro daquelas metas, dentro das ações, não tem um resultado expressivo que demonstra uma qualidade de serviço, uma melhora expressiva na qualidade de serviço, aí sim passa para uma ação fiscalizadora onde vai lá e olha realmente a não conformidade específica que ocorreu, aplica-se a penalidade e essa penalidade ela tem o intuito realmente de ser, de desincentivar o agente a cometer aquela falta, ou seja, ela é uma penalidade bem mais expressiva do que se fazia antigamente para poder ter esse resultado positivo e ter esse enforcement para a empresa responder positivamente para os consumidores no serviço que estiver sendo analisado. No caso de qualidade do fornecimento, a gente tem dois principais indicadores, a gente tem outros, mas esses são os principais que a gente acompanha, que é o DEC, a duração das interrupções naquela área de concessão e o FEC, que é a quantidade, a frequência que essas interrupções acontecem. No caso da Enel Rio, a gente tem o histórico aí desde 2012 desse indicador, aí vocês percebem, é possível perceber aí no gráfico que desde 2015, que quando a gente começou com algumas ações mais específicas, foi observado uma melhora nesse DEC Global por ano da distribuidora, da Enel Rio, lembrando que o DEC Global é uma média, né, da duração das interrupções nos conjuntos elétricos, nos consumidores, esse ano de 2022, com o dado que a gente tem disponível hoje na Enel, percebe-se que vem apresentando uma leve piora no atendimento, então, e essa informação é bastante importante para a gente, porque a gente tem que tomar algumas ações a mais para poder retomar essa melhoria que a gente vinha percebendo na Enel Rio nos últimos anos, é claro que a gente entende como a distribuidora mesmo apresentou aí, que foi um ano com bastante intempéries, né, a parte climática pesou, mas, de qualquer forma, a gente precisa que as ações sejam tomadas para retomar esse caminho de melhoria da qualidade do fornecimento, e quando a gente olha o DEC interno, que seria as interrupções que são de responsabilidade da empresa, retirando ali qualquer expulgo, retirando situações de emergência, que foi o caso em que foi comentado aí, que teve na região serrana do Rio, retirando todos esses indicadores, né, essas interrupções, a gente tem o DEC interno, que é o DEC que a distribuidora tem gestão. Nesse indicador, hoje, a Enel Rio, ela tem o contrato assinado com os critérios de eficiência, onde, lá na subcláusula quarta do contrato de concepção, tem um critério que se descumprido por dois anos consecutivos, tanto o DEC quanto o FEC ou em conjunto, ou, neste último ano 2022, que foram os cinco primeiros anos em que foi assinado esse contrato de concessão, teve um aditamento do contrato, vai acarretar extinção de concessão, por isso que esse ano, como você percebe ali em abril, quando a gente faz o anualizado para perceber esse indicador desse ano, já está um pouquinho acima do limite contratual de DEC interno, então, inspira muitos cuidados pela empresa para retomar a qualidade, porque a cláusula quarta, não, subcláusula quarta, não deixa nenhum espaço para que ela descumpra esse indicador, uma vez descumprido o ano final, que é desses cinco primeiros anos 2022, vai ser aberto um processo de extinção, então, um ano que nos inspira muito cuidado, tanto da ANEL para acompanhar esse indicador, para acompanhar essas ações que a empresa vai precisar tomar nesse ano, para fechar esse ano 2022, quanto, principalmente, da empresa para apresentar e colocar em prática mesmo essas ações para retomar essa qualidade no fornecimento. No FEC, que é a frequência das interrupções, a gente vê que está um pouco melhor, a resposta está, assim, desde 2015 também apresentando uma melhoria, mas hoje, em 2021, a gente vê que está bem abaixo dos limites regulatórios, tanto o global quanto o contratual. E agora, falando já de pontos específicos, como foi comentado, que algumas regiões apresentam realmente uma qualidade bem pior do que outras, a gente faz um acompanhamento e cobra nos planos de resultados também, a transgressão, o acompanhamento por conjunto elétrico. O conjunto elétrico, ele é um conjunto, é um conjunto elétrico, ele atende alguns municípios, tem municípios que é atendido por um único conjunto elétrico, tem municípios que são atendidos por dois conjuntos elétricos, tem um conjunto elétrico que atende dois municípios, mas, em geral, a gente consegue delimitar por município. no gráfico, a gente percebendo aqui, desde 2017, a gente tem até um histórico anterior, mas apresenta mais ou menos os mesmos valores aí de 2017, de 2017, a maioria dos conjuntos estavam nesse patamar vermelho, que é, que está muito acima do limite regulatório. É o que está em verde, está dentro do limite regulatório por conjunto, o que a barra em amarelo representa os que estão um pouco acima do limite regulatório, ou seja, do limite até 40% do limite regulatório, e o vermelho é que realmente está bem, está acima 40% do limite regulatório. A gente percebeu uma melhora desde que começou a tomar as ações para tentar retomar essa qualidade no fornecimento, mas percebe-se aí que em 2021 e 2022, apesar de ter já trazido bastante conjuntos para dentro do limite regulatório, ainda tem um vasto caminho aí para percorrer, para melhorar a qualidade do fornecimento, né, então aqui faz um demonstrativo geoespacializado, né, em vermelho, assim, a gente já vê os pontos onde realmente a qualidade precisa melhorar bastante ainda, principalmente com relação à duração da interrupção, com relação à frequência, está um pouco melhor, a gente ainda tem, vê que tem poucos conjuntos que estão acima, mas ela apresenta, até olhando aqui pelo grafo, a gente vê que frequência, a quantidade de vezes tem reduzido bastante, já está um pouco mais aceitável, mas a duração, a gente ainda tem um trabalho grande aí junto com a Enel para buscar a qualidade do fornecimento. Sempre que é transgredido um limite regulatório de um conjunto de unidades consumidoras, a distribuidora precisa fazer uma compensação ao consumidor. Então, cada fatura tem lá na sua fatura, transgrediu o meu conjunto elétrico aqui, o número de interrupções foi acima do limite regulatório aceitável, então aparece lá na nossa conta um valor de compensação, ou seja, um desconto na fatura de energia por essa transgressão do limite regulatório. A gente percebe que o quantitativo mesmo em quantidade de compensações, em valor monetário de compensações, tem reduzido ao longo dos anos. Isso, para a gente, é um bom sinal. Por quê? Quanto menos compensação, é sinal de que a empresa está tendo uma melhor qualidade no fornecimento. Então, a nossa busca hoje é para que essa compensação seja zero, ou seja, todos os consumidores sejam bem atendidos. As ações que foram realizadas nos últimos anos, que começamos a puxar um pouquinho mais a qualidade do fornecimento, apesar do caminho ainda ser longo, como eu disse no princípio, foram essas as ações. No ano, nos ciclos de 2015 a 2017, e de 2017 a 2019, foram dois planos de resultados, foram, os planos eram de um período um pouco maior de dois anos, mas a gente percebeu que, para a gente acompanhar de forma mais assertiva, era, o ciclo do plano era melhor que fosse de um ano, mesmo que depois fosse realizado um outro ciclo, um outro plano, mas para a gente poder ter metas muito mais fáceis de serem atingidas, de serem cobradas da empresa. Então, a gente teve aí quatro ciclos de planos de resultados nos últimos anos, sendo que esse primeiro ciclo aqui, de 2015 a 2017, ele foi acompanhado diretamente pela diretoria da NEL, e depois os outros ciclos foram já acompanhados mais próximos, mesmo pela superintendência de fiscalização, e obteve-se aí, como já apresentado aí pela representante da NEL, uma melhoria no DEC global, no FEC global, aí de 64% e 61%, mas o que nos deixa um pouco mais seguros que o, que estamos tendo resultado nesse procedimento, é a quantidade de conjuntos que está conseguindo trazer para dentro do limite regulatório. perceba aqui que em 2015, o limite de DEC, a quantidade de conjuntos que tinham, estavam dentro do limite de DEC era apenas 1%, na concessão da NEL Rio, hoje em 21 já temos 55%, que está muito longe ainda do ideal, né, porque um pouco mais da metade só dos conjuntos de unidades consumidoras da NEL Rio estão dentro do limite regulatório, para a FEC está um pouco melhor, está em torno de 82%, um pouco mais aceitável, mas a duração ainda é o ponto principal que a gente vai continuar atuando. Esse alto de infração foi que no ciclo de 2017 a 2019, o resultado da distribuidora foi insatisfatório, não que ela não tenha melhorado, mas ela tinha se comprometido com um plano de uma redução bem mais consistente para colocar muito mais conjuntos dentro do limite regulatório, e quando chegou no final do ciclo de dois anos, a gente percebeu que ela não tinha performado satisfatoriamente com o teu plano. Então, foi aberto um processo punitivo, o AI número 29, lá de 2020, em que foi aplicado uma penalidade de um pouco mais de 17 milhões para a empresa. Hoje, esse processo está com a diretoria da ANEL em fase de recurso da distribuidora, lá pelos próximos, pelas próximas reuniões públicas ordinárias da ANEL, deve sair já a decisão desse processo punitivo. Mas, além dessas ações de fiscalização, a ANEL ainda tem algumas outras ações de compliance para cobrar e para incentivar a distribuidora a manter a qualidade no fornecimento. O principal, né, que está vigorando até agora, 2022, que são os cinco, nesse contrato de concessão, que foi aditado aí pela ANEL River, ele tem um critério de eficiência que finda, que nos cinco primeiros anos, a distribuidora, ela não pode ter uma violação de dois anos seguidos, nesses cinco primeiros anos que findam agora em 2022, ou no último ano de 2022, porque ela está sujeita a um processo de caducidade, ou seja, a extinção da concessão. E esse ano de 22 é o último ano que a gente percebeu ali pelos indicadores que é o ano que ela tem performado mal, né, que precisa recuperar esse indicador, senão será aberto um processo de caducidade. A resolução 896 de 2020, ela passou para a regulação os critérios que estavam lá no contrato de concessão e colocando ainda mais alguns critérios de eficiência de continuidade no fornecimento. Ou seja, depois do quinto ano, a empresa, se ela violar por dois anos consecutivos, ou desculpa, depois dos cinco anos, né, porque ela já vai ter terminado aí os cinco anos em 2022, três indicadores, tanto de FEC quanto de FEC ou em conjunto, por três anos em cada cinco anos da concessão, ela também está sujeita à caducidade, né. E também a gente tem uma ação que já está bem ligada mais ao reajuste tarifário, né, que lá no submódulo 2.5 do PRORET, que regula a revisão tarifária das distribuidoras, tem um fator X, que a gente chama fator XQ, que é esse Q de DEC, onde que as distribuidoras que estiverem com menos de 80% dos seus conjuntos abaixo do limite regulatório ou que tenham descumprido nesses quatro anos que a revisão tarifária ela é realizada de quatro em quatro anos, ou que esse DEC global, no primeiro caso é o DEC dos conjuntos, no segundo caso o DEC global, por mais de dois anos ela vai sofrer dentro da sua revisão tarifária na sua tarifa, vai ter uma parcela um pouco menor na sua tarifa por não ter atendido aos critérios regulatórios de DEC. Nesse mesmo, nessa mesma intenção, quando a distribuidora apresenta acima de 80% dos seus conjuntos com o limite de DEC dentro dos limites regulatórios, aí ela passa a ter algum incentivo lá na sua tarifa para continuar melhorando os seus indicadores de continuidade, mas nesse caso especificamente de DEC que a gente já percebeu de acordo aí com todo o histórico não só da Enviu, mas das distribuidoras do Brasil, que o principal problema nas empresas não é a frequência em que ocorre as interrupções, mas sim a duração, o tempo em que o consumidor fica sem a energia. Bom, de forma geral, então, o que a gente conclui é que nos últimos cinco anos a Enviu vem apresentando uma melhora, tanto no indicador global quanto nos indicadores de conjuntos, mas mesmo assim a gente percebe que precisa de aumentar os investimentos e a quantidade de ações que a Enviu vem aplicando para melhorar a qualidade do fornecimento, o que nos leva a continuar sempre ali monitorando e principalmente aplicando mais ações de fiscalização para acompanhar essa melhoria e também para poder fazer cumprir as cláusulas que estão no contrato de concessão. eu sigo aqui à disposição para retirar qualquer dúvida que se faça necessária. Muito obrigado, doutora Jaqueline Godoy. Eu quero anunciar a presença do vereador Fabiano Gonçalves de São Gonçalo, de Niterói, desculpe. Ué, o que está aqui? Ah, não, é que o Gonçalves, olha, me empurrou para São Gonçalves. Niterói, Fabiano, desculpe, claro que eu conheço, eu sei, e também Jairo Coelho, PDT, obrigado Jairo, e mandar um abraço para o presidente da comissão, deputado Leônidas Cristino, lá do nosso Ceará, Ceará traz na nossa lembrança do PDT alguma coisa a mais, mas o nosso Leônidas Cristino, que definiu a mim, como autor da iniciativa, delegou para que eu previdisse esta audiência pública. então mandar um abraço para o Leônidas Cristino. O Wagner Victor, que não falou, nas redes subterrâneas, falei, eu há muitos anos atrás, aqui na Assembleia Legislativa, aprovei uma lei que dava um prazo para que a rede ficasse subterrânea. Dez anos, isso não foi, não foi observado, e às vezes, nem minimamente, nem minimamente. e eu reapresentei esse projeto, está tramitando, lá na Câmara dos Deputados, o relator, é o deputado Luiz Miranda. E eu tinha cometido um erro grave no projeto que apresentei aqui. Não coloquei penalidade. Olha, sem penalidade, não houve, não houve o cumprimento, o prazo venceu, e muitos dos problemas enfrentados pela população em relação à continuidade do fornecimento da energia elétrica, o problema está na rede que é aérea, é a poda de árvore, é tudo aquilo que alcança a rede elétrica. Até, para quem foi pipeiro, como eu, até soltar a pipa passa a ser um risco. Então, vamos ver se agora a coisa pode caminhar a partir de uma lei federal que estabelece prazo, mas também prevê uma penalidade. Então, eu agora, nós temos a participação sempre de muitos convidados e todos igualmente interessados. Mas eu fico sendo advertido aqui em relação ao tempo limite para a realização, para a conclusão da nossa audiência pública. Então, é duro ter que pedir aos novos, aos futuros participantes que tenham um tempo limitado. Eu tenho dificuldades de definir tempo, que eu sempre tenho paciência, eu digo assim, a democracia dá trabalho, então tem que ter paciência mesmo de ouvir e de ouvir a todos. Mas, a partir de um determinado momento nós vamos começar a ouvir as observações que eu digo da comunidade. Eu ia começar pelos membros da mesa, mas um dos mais entusiasmados proponentes desta audiência pública, que é o Renan Lacerda, que está aqui e não está na mesa, eu vou pedir que todos observem o tempo máximo de cinco minutos. Então, Renan, com a palavra. Para quem imaginar que esse tempo é curto, lá na Câmara dos Deputados, nós somos obrigados a falar três minutos e o som corta automaticamente. Não concluiu já três minutos ou um minuto. tem um tempo de um minuto e tem que se virar em um minuto para falar. Então, Renan, cinco minutos, tenho certeza absoluta que o poder de síntese acompanha você. Com certeza. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Paulo Ramos, cumprimento a todos da mesa. Nosso diretor-geral Wagner Wicht aqui. Agradecer pelo apoio e pela ajuda para a realização dessa audiência pública que envolve vários departamentos da LERJ. Agradeço a todos pelo apoio e pela ajuda. Eu gostaria de começar, Paulo, fazer uma observação aqui, que no dia 25 do 4 de 2022, protocolo 010-415-71-822-57, é uma denúncia que nós fizemos através do seu mandato à Agência de Energia Elétrica, à Agência Reguladora, aproveitando a presença da doutora Jaqueline Godoy, para que ela pudesse depois dar uma posição para a gente como anda essa denúncia que nós fizemos à Agência Reguladora. Dizer o seguinte, para falar da Enel, eu fico muito à vontade porque eu moro em Niterói, moro na região oceânica de Niterói, temos aqui o nosso vereador e secretário da região, que é o Binho Guimarães, que é morador de lá, vive lá, foi criado lá, temos também aqui o nosso vereador, o Fabiano Gonçalves, que também acabou de chegar, que também é da região oceânica de Niterói, temos o Felipe Peixoto, foi vereador, foi secretário, foi deputado aqui na casa, que também é filho de Niterói, morador da região oceânica de Niterói. E temos aqui o Gonzalo Pérez, que é o presidente do Conselho Comunitário da região oceânica de Niterói. Temos outros aqui, outras pessoas também de Niterói, morador de lá, tem uma família ali que é de Niterói, também morador de lá. Então, eu diria o seguinte, eu faço parte das vítimas da Enel, lá da região sântica de Niterói. Por quê? Porque nós moramos numa região litorânea e a Enel não tem a preocupação de cuidar, de ter um planejamento de manutenção dos seus equipamentos que são deteriorados, entendeu? Pela maresia, pela chuva, pelo sol, não tem essa preocupação. Lá, a Enel só atua efetivamente em cima do fato concreto, em cima daquilo que acontece, entendeu? Estourou um transformador, nove, dez horas para trocar, dois dias, dependendo do local, se for um dia de muita chuva ou tempestade, esqueça, porque não vai vir com facilidade. Esse é o papel da Enel lá. Poda de árvore, que é uma coisa elemental, o deputado Paulo Ramos falou ali, meu amigo, desarmou, qualquer vento, as árvores, balança, em cima da fiação, desarma, nove, dez, onze, quatorze horas para vir religar aquela chave. Eu falo isso aqui e tenho testemunha dentro da Enel, que é bom fazer um divisor nessa minha fala. Por quê? Quando a gente liga para a Enel, eu ligo para pegar o protocolo, mas, em seguida, eu ligo e falo diretamente com o doutor Guilherme, que sempre me atendeu excelentemente bem, doutor Guilherme, a doutora Joseli, que hoje já não está mais na Enel, a doutora Andréa, que está aqui agora também, sempre atende de pronto, mas existe uma lacuna, existe um fosso entre eles e a operação, entre eles e a execução, a ponta, isso não existe. E, lamentavelmente, tenho que dizer isso, o Supremo Tribunal Federal permitiu a terceirização desse serviço. Eu fiz um pequeno levantamento, deputado Paulo Ramos, em outras áreas, como foi citado aqui pelo nosso engenheiro lá da Enel, que ela atua, entendeu? E as greves que acontecem por lá, entendeu? São constantes de servidores terceirizados. Tem uma posição da Enel que diz que ela não tem nada a ver com o pagamento de terceirizados. Então, está aí a explicação, a qualidade do serviço que nós temos. É lamentável, é muito triste isso. E eu não vejo, Wagner Wicker, possibilidades, entendeu? Da Enel continuar com esse serviço. Ela já demonstrou a incapacidade dela nas coisas mais simples que tem para executar, que é uma poda de árvore, que é a substituição de um equipamento numa área que está comprovadamente é a área que tem que ser, que tem um atendimento habitual e permanente. Área de praia, área de maresia, não existe. Não atendem. A gente liga, está lá, pode ligar que está lá. Ah, o atendimento, daqui a oito horas, nove horas, a gente leva, nós temos que levar, às vezes, o profissional que está lá dentro do carro no local, olha, o transformador que está com a chave desligada é ali na rua tal, que não corre o trecho, o cara vai lá para levantar aquela chave, o Guilherme é testemunha disso. Foram 14 horas, o cidadão chegou, os dois chegaram, ficaram dentro do carro. Eu parei o meu carro do lado, fui falar com eles, se era eles que estavam ali para a emergência, que já tinha seis horas, que nós estávamos sem energia. Ele disse que sim, mas estava aguardando o pessoal do restaurante acabar de almoçar, ligar a chave. Falei, mas como? Não entendi. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque é um risco para as pessoas que estão dentro do restaurante a gente ligar essa chave. Olha, é uma brincadeira isso, não é? E detalhe, esperou lá 40, uma hora, ligaram a chave e não correram o trecho, não, foram embora. Deixou um outro que nós havíamos avisado para ele que estava desligado, eles foram embora. Essa equipe foi embora. Sabe que hora terminou essa brincadeira? Uma hora da manhã. O Guilherme sabe disso, ele tem o registro de tudo isso feito com ele. E tem dos outros engenheiros também que me ligaram na madrugada. Entendeu? Todo mundo sem luz. Não pode dizer, não pode estar feliz. Eu lamento, a doutora Jaqueline, que essa agência reguladora não tem uma base no Rio de Janeiro. Não tem nada aqui. Acompanhar a distância é uma coisa, tem que ouvir o cliente, ou seja, as vítimas, efetivamente. É que tem que ser ouvidas, entendeu? Chegar aqui, apresentar todo um planejamento ali, muito bem elaborado, parabéns. Eu queria saber quando é que chegam as nossas contas, não é, não é, O Binho. Nós já temos um crédito lá, fantástico, lá com a Enel, não é? A quantidade de interrupção que nós temos. No dia a dia, nós temos que ter crédito. Nós não estamos devendo nada a eles, temos que ter crédito. Isso nunca aconteceu na minha conta, pelo menos nunca observei. Pode ser que eu esteja desinformado quanto a isso. Alguém aí já viu isso? No tempo que ficou sem luz e tem um retorno na sua conta? Nunca vi isso, só no papel. O deputado falou, vamos agradecer, obrigado aí, não vou me estender mais, tem muita coisa aqui para falar, mas tem outros aí que vão contribuir também. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa da audiência pública e estamos aí para somar. um abraço. Vamos lá. Eu vou passar a palavra para David Monassa, nossa secretária de Serviço Público do município de Niterói, que está também por videoconferência. Bom dia, deputado. Me ouve bem? Tudo bem. Esse tema da Renia é sempre muito difícil. Eu vi aí atentamente as palavras do Dr. Wagner Victor, que tem grande experiência por ter sido secretário de desenvolvimento econômico, uma grande atuação e uma grande atuação nessa parte, a parte elétrica, principalmente, mas a verdade é que a Enel, a Enel, ela tem muitas dificuldades operacionais. Ela é uma boa empresa no sentido administrativo de organização, mas a parte operacional, como o Renan Glaceada acabou de falar, ela tem dificuldade. Nós temos vários relatos, nós temos vários relatos com relação a vários bairros ficarem 36 horas, 72 horas sem luz. e era simplesmente um serviço de 10 minutos de religar uma chave que foi apontada, colocada foto e, efetivamente, a parte operacional tem problemas. Especificamente com relação à poda, o município de Niterói, ela acionou o Ministério Público há quatro anos atrás, 2018, nós fizemos um TAC, a obrigação da Enel fazer poda na parte que a árvore tem, a parte eletrificada, e o município faz ofícios, encaminha para serem executados, mas a gente não recebe retorno. Isso dificulta muito, porque o município, e isso não deve ser só em Niterói, isso é como um todo, ele liga para a Enel, a Enel diz que é um problema da prefeitura, a prefeitura fala, não, é um problema da Enel, e o município fica no jogo que empurra. Ninguém consegue dar uma explicação razoável para eles, apesar de nós termos um TAC com o Ministério Público, com a Enel, para que exatamente faça a poda na parte que a árvore pega a eletrificação. Com relação ao, meu querido deputado Paulo Ramos, com relação à rede subterrânea, o município de Niterói tem uma lei que foi judicializada, ganhamos em primeira instância e perdemos, foi em segunda instância no Tribunal de Justiça foi dada uma liminar há mais de seis anos e agora tem uma sentença que o município não pode, na verdade a liminar ela proíbe o município de multá-los, de multar a Enel, de fazer qualquer coisa com a Enel enquanto não julgasse o mérito da lei dos filhos, que a gente chama normalmente de lei dos filhos. Porém, em outubro agora há uma sentença nós estamos recorrendo mas há uma sentença já que o município não pode criar despesa então não existia lá um artigo que é muito parecido com a parte de subterrâneos de execução de subterrâneos e não há como criar despesas para a concessão então essa lei dos filhos está sob júdice nós estamos recorrendo e não podemos fazer nenhuma ação judicial uma ação de fiscalização porque é competência da Aneel o que nós estamos fazendo é encaminhar toda a reclamação para a Aneel que abre um chamado na Enel para que a Enel se explique e aí devolve esse chamado se não se explicar no prazo na sua execução para que haja então uma reclamação maior na Agência Nacional de Energia Elétrica e aí ficamos aí com o município reclamando do município que o município não atua que o município não não fiscaliza e que deixa existe até uma lei de poda danosa com relação a 30% a Aneel foi multada porque não só não podou 30% podou 100% de várias árvores e quem passar hoje na Roberto Silveira vai ver a mesma coisa árvores podadas Lopes Trovão com Roberto Silveira na esquina do Campo de São Bento que é um maior fluxo da cidade 100% de poda deixou arrasada então a gente fica efetivamente muito angustiado com essa parte operacional muito deficitária da Aneel esse é o meu relato obrigado muito obrigado eu vou eu vou insistir com o Niterói depois vamos ter um intervalo sobre o Niterói então passar a palavra para o vereador Binho Binho Guimarães agradecendo também a presença depois vou dar um intervalo para dar a palavra para o Fabiano aguardar um pouquinho tirar de Niterói um pouco o foco estender para Caxias entender para Teresópolis São Gonçalo por favor bom deputado obrigado pelo convite estendendo cumprimento a vossa silência cumprimento toda a mesa dizer deputado inicialmente que eu vou tentar me apegar ao tempo a Aneel fala que está fiscalizando e a Enel fala que presta um bom serviço essa audiência pública não faria o menor sentido mas a gente sabe que não é isso que acontece a gente sabe que há um distanciamento enorme da agência e há um distanciamento enorme da empresa também eu queria de maneira muito cordial aqui a nossa Jaqueline representando a Aneel que ela falasse para os moradores do Jardim Imbui lá em Niterói por exemplo que os indicadores estão melhorando recentemente os moradores ficaram 24 horas sem energia elétrica então não dá para a gente falar que o indicador está melhorando pelo contrário acho que a gente está tendo que fazer muitas audiências públicas como essa e aí Paulo acho que a iniciativa é muito louvável de estar trazendo para cá uma audiência pública da Câmara Federal porque a empresa ela vive se escorando nessa atribuição federal para fiscalização ela literalmente despreza e ignora a municipalidade o vereador Fabiano está aqui também meu colega de parlamento a Enel é uma empresa que ignora o trabalho de fiscalização dos vereadores ignora os municípios e eu como sou um municipalista convicto deputado acredito que de alguma forma essa iniciativa aqui pode contribuir para que os municípios tenham algum tipo de voz o representante da empresa falou que tem constituída parceria com mais de 40 municípios eu posso garantir que Niterói não está inserida nesse hall de parcerias prova disso que a apresentação da Enel mostrou Niterói de cor vermelha ali com os indicadores ruins a gente de Niterói defende muito a nossa cidade e a gente sabe que Niterói ainda guarda um pouco de centralidade com relação ao interior do estado pelo histórico de capital que teve e a saída deputado da sede da empresa de Niterói é mais um exemplo de que a empresa não considera a municipalidade não considera os municípios para os quais prestam serviço para melhorar os seus indicadores e ouvir a sua população ouvir quem mais precisa do serviço da companhia outra prova de que não existe parceria e essa palavra parceria impõe uma via de mão dupla a secretária Deise está aqui nos acompanhando vai lembrar disso o governo de Niterói do nosso ex-prefeito Rodrigo Neves fez um investimento pesado na reestruturação e requalificação da avenida Marquês do Paraná uma via importante de ligação do centro com a zona sul da cidade e a empresa ficou seis meses para fazer o reposicionamento dos pós isso se repetiu na rua Paulo Alves no bairro do Ingá lá em Niterói também que abrigou a sede do governo do estado durante muitos anos então deputado Paulo a gente precisa reavaliar essa questão porque afinal de contas é preciso que a empresa passe a ouvir a municipalidade passe a ouvir os vereadores e não disponibilize não disponibilize tão somente um e-mail para que a gente encaminhe as reclamações dos munícipes eu fiquei muito preocupado deputado também quando eu vi que na apresentação da empresa está prevista uma poda de 495 mil indivíduos arbóreos Gonzalo lá em Niterói a gente tem muito orgulho de dizer que é uma cidade que tem um dos maiores percentuais de áreas verdes do Brasil com relação a sua população e o que a gente vê a secretária Deise colocou de maneira muito consciente afinal de contas a Deise cai sobre ela muitas das reclamações indevidas dessas podas são podas criminosas que acontecem nas cidades e isso Wagner você colocou na sua fala o Renan também falou na dele é muito em razão da terceirização e quarteirização do serviço que a empresa faz ainda precisa assumir a responsabilidade desse serviço e fazer de fato uma poda consciente que de fato só desobstrua a rede e que não mate as árvores porque o que acontece é isso e para piorar a situação mais cedo eu estava com o ex-prefeito do interior do estado e ele colocou também que isso ocorreu no município dele e se a gente olhar aí pela internet isso acontece em todos os municípios do Rio de Janeiro outros municípios do Brasil também a gente vê prefeito reclamando muito da empresa deputado eles vão lá fazem a poda da árvore e deixam lá no meio da via e o município que se vire na semana passada nós tivemos uma obstrução de uma via importantíssima da região oceânica duas vias importantíssimas a avenida Raul de Oliveira Rodrigues e a avenida Everton da Costa Xavier por iniciativas idênticas a empresa vai lá faz a poda completamente absurda das árvores e deixa os galhos lá e o município que se vire então essa é uma reclamação recorrente deputado e que a gente precisa também de um olhar atento que bom que nós temos deputados como vossa excelência que conseguem ter esse cuidado espero que em breve esteja de volta a alerje deputado mas enquanto vossa excelência está lá na Câmara Federal é uma ajuda importante que nós temos lá e para finalizar meu querido Wagner Victor não pode se falar em extensão desse contrato a gente precisa de uma nova licitação são vários princípios constitucionais que estão sendo duramente atingidos e contrariados pela Enel nesse período se a gente pode falar de eficiência de continuidade não dá para falar Renan a gente precisa levantar esse debate e esse ano nós temos eleições que os deputados federais eleitos que os deputados estaduais eleitos façam uma reflexão e levantem essa bandeira porque afinal de contas eu sinceramente acabei de mostrar aqui para o Wagner o poste na frente da minha casa está caindo Wagner eu devo ter uma pilha grande de ofícios não respondidos da Enel lá no meu gabinete um deles é do poste em frente à minha casa eu tenho certeza que esse poste não vai ser consertado e tomara que ele não caia em cima da minha casa mas vamos ver como vai ficar isso e para finalizar deputado uma outra preocupação eu abro aqui tá caindo talvez vai cair no meio da rua mas para finalizar deputado e eu vou ampliar um pouco aqui a minha preocupação e mais uma vez demonstrar a minha indignação é com relação ao setor produtivo do Rio de Janeiro e eu saio um pouco de Niterói e penso um pouco no Estado de fato há um descompromisso da Enel com o processo de reindustrialização do Estado e é uma reflexão que nós temos que fazer também a Enel quando ela leva 90 dias para atender uma demanda de demanda contratada não dá retorno para as indústrias foi Wagner que falou também isso com relação a diminuição de demanda contratada ela dá mais um exemplo de falta de compromisso com o Estado do Rio de Janeiro e aí talvez por isso também tenha levado sua sede para São Paulo e aí a gente tem que fazer essa reflexão afinal de contas o Estado vive um momento difícil a gente precisa levar com profundidade mas isso eu deixo para os deputados isso eu deixo para os candidatos a deputados não é o meu caso e aí para concluir de verdade Paulo a gente falar sobre isso tudo aqui sobre esses problemas todos e no final a Enel apresentar um alto de infração de 17 milhões de reais para a Enel meus amigos e minhas amigas é troco para a conta da empresa 17 milhões de reais não dá para falar nem que é o alto de infração a Enel está sendo a Enel está sendo complacente porque 17 milhões de reais eu tenho certeza que sai no fluxo ali tranquilamente para a empresa pagar então deputado agradeço a vossa excelência o convite e a gente vai seguir trabalhando em defesa dos municípios do Estado do Rio muito obrigado Binho eu vou passar a palavra ao Geraldo Menezes de Teresópolis anunciando a presença Luiz Carlos Andrade PDT e Estela Gaio também companheira do PDT bom dia a todos Geraldo Menezes presidente do PDT de Teresópolis eu cumprimento aqui o doutor Gonzalo doutor Wagner Vick deputado federal Paulo Ramos razão de ser dessa dessa audiência pública aqui doutor Guilherme Brasil e eu deixei para o final para cumprimentar o vereador Fabiano Gonçalves vereador Binho a deputada Fatinho sempre deputado Felipe Peixoto porque entendo enquanto cidadão que eles são guerreiros especiais qualquer que seja a cor ideológica de cada um isso é indiferente para mim porque se dignam a participar de batalhas como essa daqui o objetivo é o melhor para atender o cidadão para vislumbrar a prática da cidadania mas estão sempre submetendo ao crivo da aprovação popular e por isso sempre é estimado sempre vão às urnas renovar os seus mandatos não é simples atividade parlamentar nenhum eu pessoalmente só conheço aqui de alguma intimidade a Fatinho hoje mais eu estou conhecendo hoje mas não vou perder a oportunidade de parabenizá-lo pelo risco da atividade que escolheram para a vida de vocês doutor Wagner Vitor nos deu com muito brilhantismo uma explanação das dificuldades com que foram feitas dificuldades para o poder público e das consequências com que foram feitas essa terceirização não atendendo e algumas dessas consequências ficaram por conta inclusive da explanação da Anel da Anel eu prefiro consubstanciar essa explanação na multa informada muito menos pelo valor vereador Binho mas pela circunstância a multa a Anel foi multada segundo a Anel a Anel foi multada segundo a Anel em 17 milhões e poucos questão não é essa é um valor de boa expressão mas essa multa é de 2017 e ela também informou que em 2022 está em grau de recurso isso me lembra um samba de breque antigo que o nosso amor é o mais bonito você finge que me ama e eu finge que acredito você finge que me muta e eu finge que estou multado a Anel está fazendo o papel dela tem recurso eu sou advogado eu vou recorrer não estou dizendo que é merecida a multa ou não isso chegou a esse ponto por conta de uma de uma terceirização mal regrada mal elaborada que seja a Anel e que venha lá a prestação de serviço mas me cumpre aqui enquanto presidente do PDT de Terezópolis e é nessa circunstância que eu estou aqui primeiro dizer que presidente de partido não tem que cuidar tão somente da preparação da nominata e ajustou o partido para participar dessa ou daquela eleição terminada a eleição comemora-se vitória ou não vamos às prestações de contas as prestações de contas estão aprovadas o partido está pronto para daqui a dois anos outra eleição é um pouco disso é também isso é muito disso mas não é só isso o partido tem responsabilidade social qualquer partido e notadamente eu que presido um partido que tem histórico compromisso com o social que é o PDT que não é melhor do que ninguém o outro partido tem uma importância social até muito maior mas por essa razão me sinto um pouco ilestimado para vir aqui por Terezópolis que não é minha cidade natal eu sou nascido e criado em Duque de Caxias minha vida toda foi lá eu sou procurador aposentado lá presidia ordens advogado lá por 12 anos enfim fui secretário municipal lá como fui em Terezópolis em outro governo mas eu estou aqui hoje como um cidadão de Terezópolis e o que eu constato lá na minha cidade primeiro que Terezópolis é um município com menos de 54 mil domicílios para falar em menos de 54 mil ou 54 mil número redondo de consumidores de locais consumidores de energia ao longo do tempo um pouco mais de 2 mil processos foram judicializados em Terezópolis mas geral você vem falar de 2 mil processos ao longo de anos judicializados em Terezópolis só que 2 mil já está representando 2% da população dos domicílios da cidade e quando você chega a judicializar 2 mil você tem 10 mil que não judicializaram então é um número expressivo sim para uma cidade com 180 mil habitantes mas tem um outro dado e aí eu peço a atenção o carinho da Enel com essa questão nunca me afligiu isso porque eu até ontem não tive pessoalmente lá na minha residência um problema de energia mas você passa na porta da Enel em Terezópolis e tem uma quantidade de pessoas em pé do lado de fora na chuva ou no sol que são impedidas de entrar na loja são orientadas a assim proceder aguarda aí fora quando você entra você vai disputar uma senha e aguarda aí dentro não há respeito com o cidadão eu não estou aqui a falar tecnicamente daquilo que eu não conheço eu me louvei e agradeci a explanação muito bem feita pelo doutor Wagner Vitor do ponto de vista técnico e ouvi outras aqui de pessoas de cidadãos afligidos como foi o caso do Renan e do vereador Bim aqui especificamente mas você não pode ficar num estado de coisas desse que são pessoas humildes são pessoas mais simples e que estão sofrendo essa consequência e muitos de nós veio aqui porque não somos menos simples ninguém ninguém é mais do que o outro na hora do sofrimento sofrimento você sente igual o de respeito você sente igual então quando nós estamos aqui todos nós cada um ao seu modo quem veio pela empresa se expor as críticas quem veio aqui fazer as suas críticas trazer as demandas dos outros nós só estamos aqui clamando por respeito infelizmente não está vendo eu estou informando o foco do de respeito o foco maior a par disso pode estar acontecendo x horas para fazer um religamento não está havendo um apódio eu nem estou me atendo ao aspecto técnico eu estou vendo o cidadão de Teresópolis que é um município difícil são municípios da região serrana municípios pobres economicamente não tem essa demanda de riqueza toda onde muitos se trabalham mas a renda não é tanta assim e eu estou vendo as pessoas nas filas mas muita fila é só todo dia os outros dias não tem fila não são filas imensas Teresópolis faz muito frio fica no frio do lado de fora não dá cadeira para sentar não tem que ter cadeira para sentar do lado de fora fato você não discute fato você enfrenta e o fato é esse se há uma demanda maior eu preciso de um de um local maior mais adequado para receber essas reclamações a carência da humanidade não é sexo não é dinheiro não é comida é atenção está faltando atenção então eu deixo aqui agradeço ao deputado Paulo Ramos que é uma oportunidade é um foro importantíssimo para que a sociedade venha falar venha aclamar por respeito à cidadania então fica aqui a contribuição de Teresópolis nesse sentido eu estou pedindo pelos moradores da minha cidade para aqueles que estão afligidos lá na loja de atendimento da Enio mas que isso se estenda por todos os moradores de todo o estado muito obrigado pela atenção de todos muito obrigado doutor Geraldo Menezes eu vou chamar deputada Fatinha enquanto ela se dirige à tribuna para ver aqui a manifestação de Arnaldo dos Santos de Souza de Maricá que obviamente também reclama dos serviços e reivindica melhorias e pergunta quando se dará Maurício Francisco de Souza faz uma pergunta que eu não tenho condições de responder Maurício Francisco implante de biochip em seres humanos é permitido pela lei não sei se biochip não sei aqui é o é uma é uma observação somente tem o chip né que era a medição eletrônica centralizada é um tema que não não está hoje na pauta mas foi uma luta muito grande em relação a essa forma de controle do consumo foi um foi uma loucura na época fizemos aqui na Assembleia Legislativa um um trabalho árduo inclusive uma comissão parlamentar de inquérito e demonstramos uma certa cumplicidade entre o Instituto Nacional de Metrologia o nosso Inmetro pelo qual tenho o maior respeito e a própria Agência Nacional de Energia Elétrica que a época autorizou a implementação do novo sistema de medição como se fosse num pequeno universo para verificar a viabilidade e a implantação foi sendo universalizada chegamos a ponto em São Gonçalo por exemplo de pegar algumas residências a residência ficou a semana inteira com tudo desligado e a conta de energia elétrica vinha com um gráfico com cada dia de consumo exatamente no dia em que estava desligado é que o consumo era muito maior uma situação dramática sabe e hoje esse sistema vem sendo universalizado inclusive pela Light aonde é a área de atuação da Light e eu cheguei a conclusão lamentavelmente que a empresa de energia elétrica e eu não estou falando só da ele ela tem a margem de lucro deixa eu dizer isto e ela compra a energia para vender para distribuir e a margem de lucro está preservada aliás faz até parte do contrato de concessão fluxo de caixa descontado assim que eles chamaram tem que ter lucro o lucro é obrigatório qualquer que seja a qualidade da prestação do serviço e aí como a medição é centralizada a companhia tem a possibilidade de determinar qual é o consumo daquela casa e como não é possível uma fiscalização chegamos à época Wagner-Wieter a colocar medidores comparadores para demonstrar claramente a discrepância mas isso é um outro é um outro tema na defesa do consumidor então Duque de Caxias aqui e aliás a medição eletrônica centralizada foi o dono de uma padaria um rapaz de uma padaria em Caxias que a época também reforçou reforçou a denúncia não me lembro mais o nome dele mas na época ele participou compareceu as audiências Alex compareceu aqui a audiência pública para dar o testemunho dele então por favor Patinho por favor bom dia a todos gostaria de deixar aqui um bom dia especial ao presidente não está saindo não falei gostaria de deixar aqui um abraço especial ao presidente deputado Paulo Ramos dessa audiência pública um abraço ao Gonzalo Pérez Conselho Comunitário da região oceânica de Niterói o Binho Guimarães secretário municipal da região oceânica e percebi que é vereador também Guilherme Brasil responsável da Enel a Jaqueline Godoy que está através da internet meu grande amigo doutor Geraldo Menezes deputado 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 Felipe Peixoto nosso sempre presidente Wagner Victor o Renan Lacerda não sei se o Renan está por aqui ainda diretor de patrimônio aqui da da LERJ nosso amigo os munícipes de Duque de Caxias que estão presentes convidados os meus e do Paulo Ramos o Sebastião conhecido como Tião morador de Saracuruna a Clícia e o Silvio que também estão presentes morador de do Amapá de Duque de Caxias o Jacó deixar um abraço também para senhora Vera Castanheira primeira dama do ex-deputado Maurício isso não consigo falar não Vera bem gostaria só de lembrar Paulo que nós iniciamos aqui com essa comissão parlamentar lá em 2007 que tive o prazer de fazer parte junto com Paulo Ramos nosso deputado estadual à época que era relator da comissão onde ali iniciou-se essa essa história com a Enel mas o motivo da minha vinda à tribuna faço das das minhas palavras as palavras do 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 Wagner Victor que eu ouvi muito bem do vereador de de Niterói mas eu gostaria de falar sobre um fato ocorrido recentemente que quando eu vi o Márcio fazendo a sua apresentação e aí eu vi do problema de Petrópolis quero dizer que tem-se o Guilherme Brasil da Enel e eu fico muito feliz quando a gente tem um problema e a gente fala com o Guilherme imediatamente ele resolve ele indica pessoas mas os munícipes de Duque de Caxias onde eu tenho 60 anos de Duque de Caxias e principalmente o que ocorreu em Petrópolis eu tinha uma casa em Petrópolis e com o fato ocorrido recentemente eu tive que sair de Petrópolis por causa daquele problema mas no dia 13 de junho eu estive eu estive doutor Guilherme e o senhor sabe na Enel de Petrópolis e para minha surpresa doutor Geraldo Menezes o problema que o senhor viu e vê em Teresópolis é o que está acontecendo em Petrópolis falta humanização da empresa Enel e eu relatei isso ao Guilherme Brasil eu estive para resolver um problema meu quando eu cheguei eu fiquei espantada com o atendimento idosos sendo tratados com tamanha como se fala falta de humanidade idosos principalmente e aí lá eu encontrei um munícipe e aí alguém pediu que eu procurasse uma funcionária chamada da Lohane mas eu cheguei e vi a fila não ia passar na frente dos idosos tinham três filas uma fila para falar com a Lohane outra fila que a Lohane ia mandando os idosos para outra fila e a outra fila resolver o seu problema absurdo absurdo dos absurdos e o pior o munícipe petropolitano que ocorreu a catástrofe pagando a sua conta de luz e aí o que eu tive que fazer eu tive que em cada munícipe que estava ali pegando o número da Enel e pegando o telefone deles porque eu sabia que ia ter essa audiência pública aqui e eu trouxe o problema falta de preparo dos funcionários não só de Petrópolis como Duque de Caxias também infelizmente eu não sei se em Niterói os munícipes são respeitados porque Duque de Caxias Guilherme infelizmente infelizmente precisa-se fazer uma triagem porque é o absurdo dos absurdos o que está acontecendo o que vem acontecendo e o que acontece com a empresa Enel aqui quem está falando é a munícipe Fátima Pereira aqui quem está falando é a mãe é a avó é a cidadã Duque Caxiense eu represento aquela cidade fui vereadora por dois mandatos e sempre trabalhando em prol da melhoria de qualidade de vida principalmente em relação a N e aí quando eu vi ali a informação do Márcio eu pude ver também que o Guilherme sabe podas não existe podas em Duque de Caxias existe sim quando a fatinha leva o problema para o Guilherme Brasil isso não pode acontecer isso não pode acontecer voltando ao problema de Petrópolis aí eu cheguei para a funcionária e falei assim não tem uma ouvidoria não tem como esses idosos serem tratados com respeito aí eles me deram um papelzinho aqui que tem um número a Helena que é virtual e não sei quem que é pessoal você vereador consegue falar que não está em Petrópolis já imaginou o Petropolitano é por essa razão Guilherme que quando eu vi ali toda essa explanação do Márcio infelizmente eu pude perceber que é muito bonito no papel no papel é bonito para caramba mas pessoalmente está faltando compromisso responsabilidade e comprometimento dessa empresa então Paulo Ramos quero aqui lhe parabenizar e dizer que como lá atrás em 2007 nós lutamos por tantos precisamos precisamos lutar agora principalmente em relação às pessoas que tiveram esse problema de Petrópolis e também a nossa cidade Duque de Caxias que o atendimento é péssimo muito obrigado e um bom dia a todos obrigado Fatinha vamos voltar agora a Niterói chegou aqui cedo foi o primeiro a chegar deputado Felipe Peixoto grande amigo eu falo de Niterói mas Felipe Peixoto já é universal obrigado deputado Paulo Ramos obrigado pelo carinho mais uma vez parabenizá-lo pela iniciativa de realizar essa audiência recordo da excelente atuação do deputado Paulo Ramos quando presidiu a CPI da Ampla inclusive com diversas audiências realizadas em diversos lugares do estado quando fui vereador também a gente realizou uma comissão especial onde a gente apontou diversos problemas da concessionária e eu costumo dizer que a concessionária só muda o nome mas os problemas continuam sempre iguais na semana passada retrasada tivemos audiência pública aqui da presidida por essa assembleia uma CPI novamente investigando e de uma forma muito eloquente inclusive pedir desculpas ao meu amigo Guilherme Brasil aqui por ter sido muito incisivo mas infelizmente como eu disse há uns dias atrás minha paciência com essa concessionária está acabando primeiramente assim eu acho que como o Wagner colocou aqui a saída da sede da Enel Brasil de Niterói a saída da sede da Enel distribuição seja qual for a Enel que saiu de Niterói e veio para o Rio de Janeiro já é uma sinalização que ela está abandonando o nosso estado porque essa concessionária tem muito apetite para comprar novas concessões comprou lá o Ceará comprou o Goiás comprou recentemente São Paulo agora para investir infelizmente ela não faz investimento e aí a gente está diante de uma licitação que vai ocorrer agora em 26 e aí a gente é importante é que a gente possa unir a classe política do deputado Paulo Ramos para que o governo não faça de forma alguma renovação dessa concessão que além da caducidade desse contrato que hoje existe com essa concessionária a gente precisa impedi-la de participar das novas concessões porque a gente não pode depois de anos dela estar operando aqui no Rio de Janeiro ela querendo continuar de alguma forma aqui ter coragem de continuar operando aqui no Rio de Janeiro e participando de novas licitações no Brasil ela tem que ser declarada idônea porque ela não tem compromisso com a população não tem compromisso com o poder relativo executivo não vereador Binho não é só os ofícios de vossa excelência que não responde não não responde ofício deputado federal de deputado estadual não responde como a a secretária Deise colocou aqui de forma muito competente não responde os ofícios da prefeitura municipal não responde o cidadão que sofre na fila das agências e deputada Fatinha não é só em Petrópolis não é em qualquer lugar em Niterói eu vou como cidadão para ser atendido e fico com vergonha de ver o concessionário da forma que atende a população da cidade e quem paga a conta ali e quer tirar uma segunda via quer informação e manda só para o atendimento virtual e não consegue resolver os problemas a gente se deparou na semana retrasada aqui na Assembleia de grandes empresas do Noroeste do Estado querendo energia para gerar emprego no Noroeste que tanto precisa de emprego e a concessionária simplesmente não atende não atende a grande empresa que quer expandir seu parque Fabril lá na região Noroeste como também não atende o cliente que pede a instalação de um relógio e fica meses esperando o tempo máximo que a concessionária tem para ligar eu nunca vi alguém que quer comprar alguma coisa e quem quer vender não quer vender não consegue fazer uma ligação e não é por necessidade ou menos demanda não é falta de vergonha na cara da concessionária de ir lá e fazer a ligação como colocado aqui pelo meu amigo Renan Lacerda falta de energia na região oceânica 24 horas é normal eu já me acostumei na minha casa a ficar 24 horas já acostumei só eu tive dinheiro como gerador ainda mas assim isso é muito normal é muito comum pior é a Leopoldina também em Niterói que fica 24 horas não fica 3 dias sem energia e só consegue restabelecer fechando a vida do contorno trazendo impacto para os moradores todos da região metropolitana e quem vai para o norte e noroeste do estado poda se pede não se faz e quando se consegue fazer poda fazem como o Binho falou aqui larga os galhos na rua e aí a prefeitura vereador Binho tem que multar porque está desrespeitando o código de limpeza urbana e aí essa multazinha que está sendo cobrada ali vai se multiplicando multiplicando tem que multar sim porque está desrespeitando o código de limpeza urbana da cidade a parte de automação da rede alguma coisa foi feita sim é verdade mas grande parte da nossa cidade e nossas regiões não foram contempladas até hoje os pontes tombados nem se fala é o da casa da vossa excelência é na rua e aí espero pode cair mesma coisa poda você avisa olha só vai chegar o verão você precisa podar essa rede precisa deixar essa rede limpa porque a primeira chuvinha que chegar no verão vai desligar a energia aí espera o que? chegar a chuva chegar o verão o galho bater na rede e vai fazer a poda e a gente fica 24 horas sem energia e aí eu queria para finalizar aqui deputado Paulo Ramos pedir a vossa excelência para poder compartilhar essa apresentação tanto da Enel quanto da agência reguladora com a CPI dessa casa eu acho que isso pode contribuir muito e outra discussão que eu gostaria de sugerir a vossa excelência é com relação à questão da geração distribuída muitos fizeram grandes investimentos nas suas casas para poderem ter a produção da energia e com isso ter uma conta um pouco mais justa do que a gente paga hoje infelizmente o que a gente vê hoje acontecendo no nosso país é a conta de energia obrigando as pessoas a viver situações de calamidade e não conseguirem pagar suas contas de energia elétrica e muita gente conseguiu fazer o investimento pegou o empréstimo e aí não mudou completamente a sua forma de tornar transparente quanto você gerou de energia se você receber um relatório e existiu uma compensação daquilo que você gerou de energia hoje ela botou numa conta de energia que eu que tenho 45 anos não consigo enxergar fico mais no idoso como é que consegue enxergar o que está sendo gerado de energia e muita gente que gerou energia deputado Paulo Ramos gerou e não consegue ao ligar para o funcionário saber o que foi produzir energia e o que não foi abatido então queria aqui pedir para a vossa excelência que está exercendo excelente mandato como deputado federal que possa cobrar da agência reguladora mais transparência com relação àqueles que fizeram investimentos pegaram empréstimos e estavam contando com a queda das suas contas de energia como abatimento para poder pagar os empréstimos e hoje estão pagando a conta de energia e mais o empréstimo porque simplesmente o que está cheirando de energia não consegue enxergar não consegue ver e não consegue compensar o que produz muito obrigado muito obrigado não vou esgotar Niterói não chamando o vereador Fabiano Gonçalves mas também ele vai falar pelo setor produtivo além das questões dos domicílios etc mas ele vai falar também setor produtivo muito obrigado vereador Fabiano Gonçalves de Niterói boa tarde boa tarde a todos os presentes na pessoa do presidente Paulo Ramos eu cumprimento a todos queria iniciar nobre deputado dizendo que enquanto presidente eleito da federação da câmara dos dirigentes logistas do estado do Rio de Janeiro amigo Renan nosso segmento tem tido muitas dificuldades deputado porque para empreendermos nós necessitamos de muitas das vezes aumento de carga o nobre concidadão Felipe Peixoto falou das indústrias noroeste fluminense mas aqui na nossa região metropolitana vários empreendimentos não conseguem prever a data de abertura porque nós dependemos da Enel quer seja fazer a fiscalização fazer a auditoria do quadro ou mesmo fazer o aumento de carga imagine um restaurante agora na Nóbrega foi feito um investimento enorme e o engenheiro me procurou para pedir ajuda à prefeitura porque ele não conseguia fazer conversa com o quadro técnico da Enel porque só remetiam para atendimento eletrônico imagina uma empresa que está fazendo investimentos de mais de 10 milhões de reais e não tem local para discutir sobre o quadro para ser colocado de forma que contemple não só a arquitetura mas também a exigência da empresa deputado mas isso é mais comum do que possa se imaginar todos nós que vamos empreender quer no setor de gastronomia setor de beleza dependemos dessa questão de carga e isso é muito claro quando você está dentro de um empreendimento como um shopping que tem um tornovo muito grande de atividades e você fica refém da boa intenção dessa empresa o outro quadro que eu queria trazer para essa comissão para essa audiência pública e deixar registrado é que muitos empreendedores como foi dito pelo nobre Felipe Peixoto fizeram investimentos contra eles empréstimos para fazer geração de energia para fazer a compensação da sua conta de energia elétrica vários condomínios fizeram isso e eles se deparam depois com uma questão de ordem que fica de difícil solução a Enel não dá prazo para ligação então você fica com o investimento feito o empréstimo rodando e você não consegue fazer a geração desse crédito de energia e ela não é multada por isso nem tão pouco ela faz uma compensação retroativa dessa energia que você poderia ter feito já o uso desse crédito terceiro lugar eu queria trazer um problema lá da nossa querida cidade de São Gonçalo o governo do estado fez um investimento enorme na construção de um viaduto ali de Jardim Catarina uma região problemática de trânsito o viaduto está pronto o secretário Victor o homem da indústria naval foi feito um investimento enorme ali só que não pode iniciar o uso do viaduto porque a rede de energia elétrica que passa por cima do viaduto ainda não foi resolvida e aí o prejuízo que está sendo causado aos cidadãos de São Gonçalo e Niterói que a gente faz uso da RJ 104 enorme e o governo municipal não consegue dar resposta aos seus munícipes então esse é um ponto também que tem causado um desgaste enorme nós enquanto homens públicos da nossa cidade somos cobrados sobre o que fazer quando um poste está no meio do caminho eu me lembro na obra da região oceânica BIM quando nós fizemos aquela duplicação ali em frente a Rayasa ficou mais de ano para essa empresa fazer a remoção dos postes cobrando 15 mil reais por poste para removê-lo e não faz faz quando eles bem acharem que é necessário ser feito então concluindo presidente Paulo serei bem breve mas dizendo que o setor produtivo do estado do Rio de Janeiro nós que somos os maiores empregadores de comércio e serviço a gente sofre demasiadamente outra questão as contas tem discrepâncias de valores de um mês para o outro e é injustificável você não consegue saber porque que sua conta aumentou tanto eles mudam e não te dão resposta tem que abrir chamado tem que pagar porque se você não pagar você perde o fornecimento de energia e você acaba sendo a sensação de que você é lesado doutor Geraldo lesado e não tem ninguém que olhe por você a apresentação da ANEEL realmente se fosse de fato o que estava colocado ali talvez a insatisfação não seria generalizada de concreto essa empresa presta um péssimo serviço nós não temos a quem recorrer Niterói só tem uma pequena loja na esquina da Amaral Peixoto 517 mil habitantes para ser atendido numa loja de 100 metros quadrados essa é a realidade uma cidade que teve a sede da ANEEL lá e hoje nós nos vemos completamente desguarnecidos eu tenho loja aqui no centro do Rio sou cliente da Light e vejo de forma muito clara a diferença de atendimento não que a Light seja tão melhor assim mas você vai ali na daquela Visconde Dinha Uma você tem um atendimento digno digno com previsibilidade com um local adequado para te atender aonde você pode fazer uma reclamação e ter o respeito ao seu direito enquanto consumidor o que não ocorre com a ANEEL obrigado presidente Paulo parabéns pela sua iniciativa conte conosco de Niterói obrigado muito obrigado eu vou chamar agora o doutor Alfredo Dib que vem de Teresópolis representando a ordem dos advogados do Brasil e quero ver por São Gonçalo nós temos aqui dois companheiros do Sindesprev quem é que fala então você aguarda e eu vou pedir ao doutor Alfredo Dib paciência comigo enquanto ele faz a exposição eu vou rapidamente aqui no toalete eu já bebi muita água e eu vou e eu vou somente por uma questão de alegria contar o que acontecia na Assembleia Nacional Constituinte da qual tive a oportunidade de participar com o velho grande Ulisses Guimarães presidindo as sessões da Assembleia Nacional Constituinte e doutor Ulisses previdia a sessão inteira e não saía da mesa e um grupo por alegria para brincar com o doutor Ulisses a gente ia lá e falava assim doutor Ulisses queremos ver se a lata já está cheia porque nós partíamos da brincadeira de que ele tinha algum mecanismo para resolver esse problema sem sair da mesa mas eu não tenho essa essa competência não é isso do velho Ulisses Guimarães e eu brinco assim até com muita seriedade em homenagem ao velho Ulisses que o Ulisses Guimarães não morreu ele desapareceu e ele desapareceu para não receber falsas homenagens daqueles que o traíram então ele desapareceu ninguém consegue porque ele desapareceu não tem o túmulo do Ulisses Guimarães muitos ainda estão aí na vida pública e na verdade traíram doutor Ulisses Guimarães então doutor Dibio eu peço essa sua consideração e eu vou rapidamente mas pegarei ainda parcela da sua intervenção deputado a sua alegria a nossa alegria bom dia a todos primeiramente agradecer ao deputado pelo convite represento aqui o AB Teresópolis da qual sou conselheiro eleito já no terceiro mandato estamos procurando fazer um trabalho lá também voltado à população eu recebi com alegria o convite para audiência pública sobre a a questão do serviço da Enel o AB Teresópolis tem enxergado com bastante cuidado essa questão em relação ao aumento de demandas conforme o doutor Geraldo comentou nós temos somente no ano de 2022 aí já um significativo quadro do aumento de demandas judiciais contra a Enel e eu acredito que quando não se consegue resolver pela via administrativa é que busca se o judiciário então nós temos aí um quadro bastante preocupante porque pela estatística entre 10 e 15% das reclamações e dos problemas que acontecem com os consumidores e nós estamos não precisamos falar aqui do consumidor porque é onde o problema vai arrebentar é sempre na ponta da corda do mais fraco que é o consumidor nós entendemos e louvamos bastante os investimentos que tem sido feitos e até cabe aqui um parêntese parabenizar a presidência da mesa por também trazer os representantes da Enel porque nós entendemos que a pluralidade de ideias e disposições é que vem a legitimar o processo democrático então para que haja democracia é preciso ouvir também o outro lado e evidentemente a Enel veio aqui hoje para falar para ser ouvida e também para ouvir e a demanda que acontece eu vou me ater aqui ao município de Teresópolis doutor Geraldo meu colega meu amigo comentou sobre o significativo número de processos judiciais que envolvem a Enel e aí voltando nós temos aí que 10 a 15% dos problemas que acontecem nas demandas de consumo e aqui a gente tem que estabelecer bem aquela demanda existente entre o consumidor que está lá ligando no 0800 e o canal da Enel diretamente desses problemas todos e também aqueles que buscam atendimento na agência física já foi até falado aqui da precariedade infelizmente do atendimento local lá 10 a 15% redundam em demandas judiciais isso quer dizer o que? no universo aí de 2 mil demandas judiciais ou de 1.500 que seja nós temos aí num período de pouco superior a um ano algo em torno de 10 a 15 mil de 10 a 15 mil reclamações por falha no atendimento e eu tomei o cuidado deputado de buscar também o quantitativo do porquê das demandas então uma porcentagem muito alta excede a 70% problemas de faturas problemas simples problemas de leitura problemas de medidor equívoco do leiturista então de repente tem um consumo uma leitura atual lá 7.161 kW por equívoco o leiturista colocou 7.761 kW fazendo com que o consumo faturado tenha sido só 600 kW acima daquele real e eu to trazendo esse dado que aconteceu na minha casa e eu passei por um problema sério com a Enel várias reclamações até que se resolvesse então eu acredito que a Enel pode malgrado ter investido tanto nessa infraestrutura que é espetacular a gente tem aqui que falar o que é justo mas também investir em atendimento às pessoas as pessoas precisam se sentir acolhidas quando o problema acontece infelizmente é impossível evitar que o problema aconteça faz parte do empreendimento é risco do empreendimento o acontecimento do problema agora esse feedback ao consumidor ele tem que ser mais positivo e se possível mais proativo por parte da Enel porque as pessoas que buscam atendimento não buscam porque querem buscar buscam porque efetivamente o problema aconteceu ninguém vai lá passear eu não vou até a loja da Enel passear então quando bate a porta da Enel infelizmente o atendimento tem sido ruim então veja só nós temos dois fatores aí 70% de demanda por problema de leitura equívoco de leitura aí busca-se a agência da Enel para a resolução do problema o atendimento também é ruim o que vai redundar em muitos casos na busca pelo judiciário pois bem então nós temos aí acho que duas vertentes melhor treinamento e qualificação dos leituristas que estão realizando o seu trabalho estão desempenhando as suas funções ao equívoco acontece acontece mas talvez uma forma de conferência melhor talvez uma conferência em vez de visual uma leitura digital acredito que possa haver um aparato tecnológico para isso e também com certeza vai diminuir esse problema de demanda por conta de leitura e também um atendimento mais humanizado porque as pessoas são leigas eu sou leigo não entendo nada de eletricidade entendo o que eu aprendi em física no ensino médio há 20 ou 25 anos não me lembro de mais nada então as pessoas são leigas desconhecem do assunto quando buscam uma tratativa com um profissional o mínimo que eles querem que as pessoas querem receber um atendimento mais acolhedor mais humanizado se possível eu vou falar aqui por Teresópolis não posso eu não posso ser eu não posso ser ladino aqui a ponto de dizer que acontece em todas as agências mas na agência da ENI Teresópolis é uma realidade aquilo que o doutor Geraldo comentou das pessoas estarem fora ao relento quando há acomodação física há espaço físico para receber essas pessoas dentro dessa agência e dessa forma iniciar um atendimento mais categorizado segundo momento também só atende mediante agendamento e às vezes a pessoa está com problema de falta de energia não consegue ah porque vai ter que procurar uma agência não consegue resolver pelo 0800 pelo teleatendimento aí atendimento agendamento para daqui 5 6 ou 7 ou 10 dias então realmente é uma situação bem periclitante para aquele que está sem luz na sua casa e vamos tornar a falar em Teresópolis tomar banho frio em Teresópolis no inverno não é para qualquer um não então eu acredito que havendo esse investimento em pessoas qualificação de profissionais para que o profissional possa prestar um serviço melhor e aí a gente está falando lá da ponta lá do leiturista também o atendimento também a qualificação treinamento de pessoas para atender pessoas eu atendo no meu escritório como eu gosto de ser atendido quando procuro os lugares eu procuro dar esse atendimento então eu acredito que pode-se investir também em empatia por parte dos funcionários da Enio evidentemente não se pode generalizar não façamos aqui injustiças mas um quadro grande e o panorama que se apresenta é esse e nós precisamos talvez pensar medidas pensar maneiras pensar políticas pensar ideias para desconstruir esse quadro negativo e talvez pintarmos um quadro um quadro mais mais eficiente de melhor prestação de serviço é numa moldura mais bonita também é a minha fala deputado muito obrigado muito obrigado obrigado a todos nós estamos com Niterói quem é que de São Gonçalo tem o o Jaime é o Jaime Jaime por favor que sindicato dos servidores públicos e vem de São Gonçalo onde também a população tem encaminhado muitas muitas reclamações bom dia a todos e a todas bom dia ao nosso presidente Paulo Ramos comandando essa audiência pública eu conheço deputado desde a Constituição de 88 eu sou servidor público federal e ele na época ele cediu o apartamento dele em Brasília na nossa luta em Brasília na Constituição de 88 então muito obrigado a todos quero agradecer a presença na mesa e todos os presentes também bom eu sou eu quero falar como morador né e eu gostaria até eu acho até estranho porque que não tem ninguém aqui representando aqui do município lá de São Gonçalo né da prefeitura algum órgão lá porque eu acho que era importante fundamental ter alguém né do município colocando aqui os problemas de São Gonçalo que são tantos problemas que a gente tem com a Enel em São Gonçalo que eu considero os problemas de São Gonçalo o caos da Enel é um escândalo entendeu é um escândalo entendeu é uma vergonha o que a Enel vem fazendo com a população em São Gonçalo sendo massacrado entendeu eu alenquei alguns problemas aqui entendeu por exemplo hoje eu vou falar para o São Gonçalo como população você não recebe mais sua conta de luz na sua casa você não recebe quase mais ninguém recebe entendeu eu não recebo entendeu a população não recebe você não sabe nem o que você gastou de energia na sua casa porque quando você não recebe a conta você não tem que ir lá na Enel atrás da segunda via e quando você chega na Enel você dá de cara com aquela fila de um quilômetro num sol de 40 graus idoso sendo massacrado na fila é uma vergonha um escândalo eu mesmo já sofri isso entendeu e isso não pode continuar não há humanidade por parte da Enel com a população de São Gonçalo a maioria das pessoas que estão na fila são idosos idosos e estão sofrendo entendeu e quando você chega lá dentro da Enel para pegar a segunda via você pega uma segunda via você vai no correio pagar você vai na caixa pagar ou na loteria eles não reconhecem lá você não consegue pagar porque o o código de barra não existe não tem nada você tem que botar painel de novo isso é um absurdo entendeu e as pessoas não estão aí não estão aí não estão aí à disposição a vida à tua para fazer isso você não trabalha tem o seu dia a dia então é isso que vem acontecendo lá na região outra questão também o que é de janeiro para cá o que vem acontecendo em São Gonçalo é coisa inacreditável a conta é altíssima a maioria das pessoas que são pobres da pandemia para cá muita gente vem sofrendo o massacre o desemprego a crise social que nós estamos passando que a população está passando e as contas estão chegando alta no meio de janeiro lá tem pessoas recebendo duas contas dentro do meio de janeiro aí você vai pagar uma conta entendeu vai lá pagar uma conta mas você não viu que aquelas contas que chegaram eram dentro do meio de janeiro você paga uma conta daqui a dois, três e meia eles vão lá e cortam a sua luz entendeu mas eu paguei janeiro o que aconteceu aí eu volto lá na Enel entendeu sabia o que aconteceu eles falam você não pagou a conta de janeiro não mas eu paguei aqui eu paguei aqui a conta se você não pagar aquela segunda conta do mês de janeiro eles vão dizer na sua cara não se você não pagar vai cortar a luz na sua casa aí você é obrigado a pagar aquela conta duas contas de janeiro que é uma conta indevida não é isso isso é um absurdo é uma situação assim vergonhosa entendeu que a Enel vem fazendo em São Gonçalo entendeu aí você paga aquela conta e qual é a compensação que você tem que disseram aqui nenhuma nenhuma compensação fica por isso mesmo entendeu então é são coisas escandalosas que a Enel vem fazendo em São Gonçalo e uma coisa mais triste também em São Gonçalo e as pessoas vão procurar justiça elas vão para a justiça não resolve administrativamente que vão ter que procurar judiciário não é isso e você vai para o judiciário quase nenhum advogado aceita mais pegação contra a Enel e São Gonçalo porque vai para o judiciário e diz ó improcedente você não ganha ação contra a Enel e São Gonçalo eu nunca vi isso entendeu é improcedente ação contra a Enel e São Gonçalo não é estranho isso por quê tem que ser investigado isso por que isso entendeu são tantos os problemas entendeu tantos os problemas que a gente fica chocado entendeu é um choque muito grande entendeu ver isso que está acontecendo e aí outra questão também que acontece em São Gonçalo que eu tenho quase certeza que acontece em todas essas regiões Niterói São Gonçalo a Baixa Fluminense onde a Enel atende e aí gente quando você consegue entrar na Enel passar por está naquela fila lá de um quilômetro né aí o que acontece quando você consegue chegar lá dentro entendeu ele diz pra você olha essa conta aqui você tem que você vai ter que pagar mas como como é que eu vou pagar uma conta de mil reais se eu não gastei essa energia como é que eu vou pagar uma conta de cinco mil reais isso aí toda semana aparece na televisão no Bom Dia Rio ou no RJTV todo mundo que mora aqui em Janeiro vê isso tem gente que recebeu conta aí em São Gonçalo dezessete mil de dez mil de cinco mil e aí gente o que que é isso e ficou por isso mesmo isso passa na televisão toda semana passa na televisão isso entendeu e aí gente tu chega lá pra resolver o problema da sua conta como é que eu vou pagar uma conta de mil reais se eu gastava minha conta vinha cento e setenta cento e oitenta duzentos duzentos e pouco entendeu chegou a mil reais eu fiz eu fiz um levantamento lá com todas as pessoas na fila lá aí quando você chega lá dentro pra resolver tem que pagar como é que eu vou pagar a conta de mil reais eu não tenho condições eu tô desempregado eu moro em comunidade entendeu é um massacre isso ou não é um massacre entendeu isso da população carente pobre entendeu sofrendo desempregada dessa pandemia que passou que não acabou essa pandemia ainda olha você vai ter que pagar você pode pagar até em 24 vezes gente eu vou pagar uma conta de mil reais em 24 vezes parece até ponto frio bonzão né não é isso virou comércio ainda virou comércio ah não tu tem que pagar tem que pagar a conta se não pagar vai cortar aí a pessoa coitadinha né lega entendeu ela tá fragilizada vai lá não vou pagar então em 24 vezes paga em 24 vezes e se não outro mês chega uma conta de mais de mil reais como é que vai é uma bola de neve sem fim gente isso é um escândalo isso é uma vergonha isso tem que acabar alguém tem que tomar providência então por essa audiência pública aqui eu tenho muita esperança nela que ela vai se aprofundar vai ter desdobramento pra resolver tudo isso entendeu porque é muita coisa ruim contra a Enel entendeu é muita coisa ruim então as pessoas são humilhadas pela Enel são humilhadas entendeu a gente tem que dizer aqui aqui ninguém tá acusando ninguém né a gente não tá acusando ninguém a gente tá trazendo os problemas que acontecem nessas três regiões eu quando tenho coisa pra resolver eu não vou mais nem em São Gonçalo vou tentar ir lá em Niterói que é um pouquinho melhor um pouquinho melhor o atendimento lá também é problemático entendeu a filha é longa entendeu mas em São Gonçalo gente quem for lá isso é de janeiro pra cá é todo o santo dia mais grave eles eles barram você na porta e sabe até que hora que funciona lá três horas fecha as portas as pessoas ficam lá fora aí aí aquela pressão em cima dos funcionários entendeu os funcionários coitadinhos da Enel eles não tem culpa eles foram treinados pra sofrer essa pressão da população que tá sendo massacrada claro que não entendeu é a gestão que trabalha mal entendeu que trabalha mal que não não cuida não dá treinamento dos funcionários pra atender aquela pressão aquela demanda violenta né contra a população porque a população ela tá cercada de um conto é lado tá fragilizada como é que eu vou pagar uma conta de dois mil como é que eu vou pagar uma conta de mil é isso isso é gravíssimo isso não pode continuar entendeu então eu quero eu quero isso são os problemas que eu tô trazendo aqui porque é gravíssimo entendeu e alguém na gente vai alguém vai ter que tomar uma providência contra a Senel ela não pode mais ficar ficar mais no município do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro ela não pode mais continuar aqui não porque se preciso continuar é uma bola de neve sem fim entendeu então eu quero agradecer a todos entendeu deixar bem claro que eu sou contra qualquer tipo de privatização nesse país a privatização já provou que ela não vem pra mim ela vem pra destruir e massacrar o povo brasileiro então muito obrigado a todos muito obrigado deputado Paulo Ramos pelo trabalho maravilhoso muito obrigado aqui a Lívia né a Lívia fala aproveitando a última intervenção do Jair porque nós porque após tantos anos de privatização a empresa segue em monopólio na cidade de Niterói ela queria a famosa concorrência tivesse outra distribuidora de energia elétrica mas não tem não tem é monopólio privado todo mundo sabe que monopólio só público monopólio privado gera esse tipo de 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 indagação eu estou dizendo que privatizar a Petrobras vai resolver né eu vou chegar lá e aí também tem aqui falando o tempo que ficou 31 horas sem luz ou meia fase como eles chamam então as reclamações são muitas é quero mandar um abraço para o pessoal da Eletrobras pela luta ainda travada contra a privatização a privatização da Eletrobras é mais um outro crime né que acontece no nosso país infelizmente esse modelo de chamado estado mínimo ou estado nenhum vem prevalecendo vem crescendo progressivamente se implantando e nós esperamos né o dia em que a verdadeira um projeto nacional eu anotei muitas indagações doutor Guilherme também anotou então eu vou passar a palavra ao doutor Guilherme para que ele possa entendendo por bem responder a todas as indagações e na medida em que alguma indagação ficar sem resposta ou depois encaminho encaminho também por escrito para que possa divulgar e que todos que participaram tenham conhecimento então doutor Guilherme por favor muito obrigado deputado Paulo Ramos eu anotei aqui diversas críticas vou dividir aqui entre as críticas de atendimento comercial nas lojas e aquelas a cliente diretamente das lojas de fato o nós estamos vendo que as lojas estão superlotadas com filas dentro e fora tem alguns fatores que motivaram isso como troca de sistemas e tal mas de qualquer forma mesmo passado o tempo de adaptação do novo sistema continua uma demanda muito forte esse é um tema que nós temos que sentar um pouco internamente discutir e analisar uma solução e vamos fazer isso com certa brevidade mas não tenho como passar para vocês aqui uma solução isso aí realmente não dá para fazer aqui mas entendemos o recado sentimos realmente o sofrimento de todos muito bem passado por todos aqui especialmente pelo Felipe pelos demais também pela Fatinha e vamos trabalhar nisso prometo ao deputado Paulo Ramos falei com o Renan Lacerda ele falou vamos trabalhar pensar num plano e vamos voltar a falar nisso em breve outra questão é a questão do atendimento falaram aqui a população e aos industriais aos industriais foi motivo de audiências públicas e até de CPI uma reunião da CPI na semana retrasada foi dito que os industriais não tem acesso a energia na verdade o que está acontecendo com as indústrias o setor elétrico tem algumas complicações mas as indústrias elas precisam tem algumas regras específicas e algumas condições especiais de atendimento então o que estava havendo é um grande distanciamento dos entendimentos entre a distribuidora e a empresa o industrial quer se instalar ele tem as obrigações e a gente tem as nossas obrigações também e mesmo que a gente cumpra nossas obrigações elas não são suficientes para atender as exigências do cliente falo isso porque os equipamentos utilizados nas indústrias são equipamentos de última geração que não toleram nenhum que a gente chama de afundamento de tensão a tensão tem que ser plana não pode haver nenhuma variação e a tensão medida para efeitos de qualidade do contrato de manutenção junto ao anel ela permite uma flutuação que é incompatível com os equipamentos usados então assim a gente cumpre o nosso papel entrega a energia dentro daquilo que nos foi contratado porém isso não é suficiente para atender a demanda industrial do estado isso é um problema sério porque isso dá uma evasão industrial no estado e a gente tem que olhar isso com seriedade mas temos que fazer também que o industrial entenda isso que não é um problema é um problema dos dois a gente porque temos que tentar melhorar a questão do afundamento e o industrial que tem que melhorar o calibre do seu equipamento que não seja tão sensível os equipamentos funcionam mais ou menos como aqueles detectores de metade do aeroporto tem hora que pega uma caneta tem hora que você passa com um ferro elétrico e ele não pega é uma questão de calibre bom a reclamação no noroeste foi realmente retombante nós fizemos o seguinte aqui ouvindo bem as críticas do do Victor e de outros o próprio presidente siciliano e que apresentou até a possibilidade do estado entrar com investimentos de infraestrutura nós fizemos o seguinte nós estamos acionando através da FIJAM esses industriais para que a gente explique a eles o seguinte olha nós podemos ajudar um pouco e vocês tem que fazer a parte de vocês e existe um investimento entre a demanda nova de vocês e aquilo que nós podemos fornecer que é um investimento alto que pode ser custeado pelo estado parte ou totalmente esse entendimento fruto dessa discussão da CPI por isso que eu digo que essas reuniões podem não ser confortáveis para a gente ouvir crítica ninguém gosta de ouvir crítica ninguém gosta de ser apontado o dedo na cara dizendo que está errado mas elas são necessárias e sobretudo são verdadeiras então nós temos que trabalhar de forma séria e é o que estamos fazendo no campo dos industriais hoje à tarde teremos um encontro com a FIJAM e alguns industriais já buscando esse caminho o resultado disso vai ser vai ter uma conta de um investimento e esse é a conta de investimento que a rigor enfim só para vocês entenderem se eu quero instalar uma indústria em um determinado local o custo da rede dessa indústria até o ponto de onde tem energia é o custo do cliente e não é barato e muitos desses clientes não querem pagar o custo mas também nós não podemos pagar não está no nosso contrato então quem é que paga se ninguém paga não tem energia aí eles reclamam não tem energia e não quer dar energia esse tipo de coisa esse entendimento nós estamos buscando e resolvendo por meio da FIJAM com o apoio desta casa é um trabalho em paralelo com a FIJAM é explicar entrar no detalhe técnico os engenheiros vão ajudar eu também não sou engenheiro não entendo nada disso e a LERJ vai orientar o Victor agora me cobrou um posicionamento quer dizer quanto custa isso pela unidade de obras do Estado para que o Estado possa entender se os custos estão razoáveis ou não enfim é um problema extremamente completo que está começando a ser resolvido então a indústria estamos caminhando igualmente com a FEComércio com os estabelecimentos comerciais da região noroeste bom então nos resta agora trabalhar o atendimento uma pessoa fica 24 horas 36 horas sem energia não é o padrão de qualidade da empresa é inconcebível mas fica essa é a verdade e para melhorar e para combater isso a empresa tem alguns investimentos que não acho que não foi apresentado aqui mas nós vamos fazer um investimento daqui para 2026 são dois investimentos um esse ano da ordem de 50 milhões de reais em estrutura de backbone ou seja de estrutura de infraestrutura básica que vai melhorar a qualidade da energia é só falar besteira Marcio por favor você engenheiro me corrija ou se você quiser explicar também posso ir então 50 milhões esse ano que já vai dar um resultado melhor da qualidade da energia melhora o DECFEC por mais que se diga que a energia está ruim a gente entende que tem local ruim tem lugar que está bom mas tem lugar que está ruim não dá para fechar os olhos a constante queda dos queda e quanto menor quanto maior a queda melhor entendendo dessa forma a queda dos indicadores de energia ano após ano a duração e a frequência das interrupções vem caindo o que mostra investimento o que mostra melhoria ah então está bom como disseram aqui ah então a apresentação diz que está ótimo não não está bom estar melhorando não significa que está bom mas está melhorando e nós vamos seguir nessa linha são 50 milhões para a região noroeste esse ano e até o final de 2025 2,8 bilhões também em estruturas tem redes que vão cruzar quase que o estado inteiro com nova energia com novas subestações subestações de maior potência que traduz de melhor qualidade de energia então assim temos investimento temos dinheiro somos o grupo que nós trabalhamos é um dos maiores grupos de energia do mundo não veio para o Brasil para brincar não veio aqui para ficar 20, 30 anos ganhando dinheiro e ir embora veio para ficar 100, 200 anos quer acertar vai trabalhar vai investir em reuniões como essa e graças a Deus eu tenho um trânsito bom com quase todos aqui que eu ouço realmente as reclamações com seriedade e extrato dentro da empresa na medida do possível é com essa seriedade que a empresa tem que veio para o Brasil para ficar e essa representatividade parlamentar o trabalho do deputado Paulo Rando é um trabalho muito sério Felipe Peixoto muito sério também todos aqui trabalham de forma muito séria o Fatinha por mais que eu digo que nos incomode às vezes pela forma entendemos que a forma é a forma da revolta porque ninguém pode ficar feliz tendo uma casa 36 horas sem energia perdendo seus alimentos ninguém pode ficar feliz então entendemos isso e podem ter certeza que todos esses assuntos são internalizados são tratados e devolvidos como projeto com alguma resposta esse investimento de 2.8 bi é uma resposta a essas reclamações de audiências passadas Niterói na época eu conheci Felipe Peixoto ainda como vereador que foi uma CPI os índices de Niterói melhoraram bem mas continuam ruim porque tem outro problema a gente melhora aqui a cidade cresce ótimo um problema bom cresceu voltou a ficar ruim então investe mais então o investimento tem que ser feito é um monitoramento constante e um investimento constante de longo prazo e é essa a missão da Enia uma empresa que veio para investir no longo prazo para ficar no Brasil muitos anos e gerando energia verde hoje é a empresa 100% verde na apresentação eu acho que ainda não está oficializado mas eu posso passar aqui para vocês ela fala em energia térmica somos geradores térmicos não somos mais vendemos semana passada a nossa unidade térmica hoje somos uma empresa que gera 100% de energia verde e vamos gerar 100% da energia que comercializamos isso mostra o compromisso da empresa com o meio ambiente com a sustentabilidade como? desculpa eu ouvi alguém falar achei que era o meu pessoal então deputado Paulo Ramos eu passo aqui é uma palavra primeiro de esperança porque estamos buscando as soluções concretas técnicas responsáveis com quem gera emprego que é os industriais através da Fijan e da Fê Comércio passo aqui também um pedido de desculpas pelo atendimento que é prestado nas lojas que é ruim não são todas mas são algumas que realmente são ruim e que nós vamos trabalhar para que possamos reequacionar isso acho que o que eu queria falar era essa mensagem faço a palavra então só um minutinho só um minutinho eu cometi um o Binho fica me ocultando ali o Gonzaga e eu acabei mandando a palavra ao Gonzaga que previde o Conselho Comunitário da região então olha aqui pelo menos pelo menos o Gonzaga você já ouviu ouviu o Gonçalo 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 é só o Gonçalo eu estou confundo então Gonçalo você ouviu também Gonçalo a réplica simplificada então vou lhe passar a palavra como para que depois eu possa encerrar a nossa audiência pública bom bom dia a todos acho que ainda é bom dia né meu nome é Gonzalo Cuevas eu sou diretor do Secron do Conselho Comunitário da região oceânica e nós estamos na luta na região oceânica desde 1989 as reclamações da região oceânica que a gente recebe a gente vivencia elas são as reclamações que foram apresentadas aqui não tem muita diferença nem nada é árvores é falta problema de poda é problema de transformadores que ficam vazando durante muito tempo acabam explodindo excesso de fios nos postes tem lugares que dizer é verdadeiro o linho de rato e alguns fios desses eles acabam arrebentando porque os carros os caminhões vão passando vão arrebentando os fios esses fios vão para o chão uma loucura então falar de reclamações é fácil o atendimento é ruim eu tenho exemplo disso tanto o lado da informática quanto o lado presidencial e o fato de você ter que agendamento então vamos a algumas sugestões primeira sugestão é ter uma loja na região oceânica pelo menos um terminal de atendimento cada vez que se precisa presencial ir até Niterói é um desgaste tremendo e tem que fazer um agendamento antes que demora tempo o outro lado é as linhas melhorar a questão das linhas de energia elétrica o ideal seria subterrâneas mas pelo menos que sejam encapadas com espaçadores há um problema também que é o termo de ajustamento de conduta que eu não sei por que razão não está funcionando nem do lado da prefeitura nem do lado da ENEL o ideal também que a gente tivesse uma auditoria técnica para ver porque por exemplo quando estoura um transformador muitas vezes a linha demora a ser desligada e também que haja um incentivo ao uso da energia elétrica gerada pelo sol é uma energia barata e que resolveria em muitos casos o problema de muita gente agora é realmente preocupante que a maioria das reclamações que nós recebemos ela vem do pessoal de baixa renda é um pessoal que tem muita dificuldade com a informática é um pessoal que tem muita dificuldade de se expressar de colocar bem quais são os problemas que ela está enfrentando e esse pessoal merece o respeito que deveríamos todos nós e principalmente os concessionários de serviços para eles é o pessoal idoso pessoal de baixa renda que tem uma dificuldade tremenda de ser atendido porque tem dificuldade de se expressar e quantos tem informática ah vai lá e entra no sistema e pede o que você quer e aí quantos tem informática não tem não então vamos lá vamos ver pelo menos bota uma loja de atendimento na região oceânica faz um um programa de manutenção preventiva para que não haja os problemas tenta ser mais rápido no atendimento e aí um desafio para o nosso administrador regional acabar com todos os postes que estão na rua temos muito poste na rua na região oceânica vamos acabar com isso vamos deslocar o poste é inconcebível que depois de uma obra ser terminada dois anos depois a gente ainda tenha poste na rua e tem poste quebrado tem postes que aparece só a ferragem e isso aí na minha opinião é inconcebível então agradeço a oportunidade eu acho que audiências como essas elas são importantes porque a oportunidade da gente colocar das pessoas colocarem os problemas e também uma oportunidade dos órgãos se manifestarem e vou dizer mais eu sinto falta de que não haja mais audiências como essa de outros assuntos que são de interesse de toda a população não só de Niterói do estado do Rio e por que não falar do Brasil agora só para terminar eu recentemente viajei 5 mil quilômetros na Europa por razões de família e cidades grandes cidades pequenas cidades médias o que eu não vi é puxa vida esses fios pendurados nas cidades como você encontra em Niterói e aqui no Rio de Janeiro é só uma coisa obrigado obrigado Gonçalo Pérez então Gonçalo 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 eu vi São Gonçalo São Gonçalo acabei me confundindo todo mas vamos lá eu falei lá 30 anos eu quero dizer que algumas indagações serão encaminhadas não só a própria empresa Enel mas também a agência reguladora quando nós ouvimos as explanações que eu digo assim oficiais primeiro obviamente a apresentação formal da empresa e ouvimos a representante da agência nacional de energia elétrica a impressão que dá é de que está tudo as mil maravilhas e eu sempre quando vejo situações assim eu me lembro daquela música a um lado carente dizendo que sim e essa vida da gente dizendo que não a grande questão é que a distribuição de energia elétrica o fornecimento de energia elétrica aqui no Rio de Janeiro e também tem significado um sofrimento muito grande e maior para a população que depende do serviço não apenas pela regularidade na distribuição como também a intensidade o fornecimento de energia de acordo com as exigências de desenvolvimento do Estado a dificuldade é muito grande porque eu vi aqui quero dizer um investimento de 50 milhões para a região noroeste e um investimento de 2,8 bilhões para o Estado inteiro até e eu estou aqui e é um tema que vai ser cujo debate vai ser aprofundado sobre a renovação da concessão quer dizer a nova licitação não é possível não é possível porque meu querido Guilherme com toda isso nós acompanhamos há muito tempo há muito tempo quando alguém fala aqui nas contas extorsivas aqui Jaime e outros falaram isto nós acompanhamos no dia a dia e eu não tenho dúvida eu aliás Felipe vamos compartilhar eu vou encaminhar para a CPI que está instalada agora mandando um abraço para o deputado Rodrigo Muri e para os demais membros da comissão o relatório da CPI que fizemos aqui porque veja bem a complicidade da agência nacional de energia elétrica a época também do Inmetro com a ampla e eu coloquei como crime de extorsão porque a energia elétrica é necessária a pessoa tem dificuldade de sobreviver sem a energia elétrica e não tem Jaime como pagar a conta e é compelido a pagar abrindo mão de outras prioridades necessárias a sobrevivência que se não paga corta a luz então eu enquadrei o presidente da agência nacional de energia elétrica o presidente do Inmetro e o diretor de metrologia legal por causa dos chips da medição eletrônica e a direção da ampla em crime de extorsão porque é uma espécie de extorsão para simplificar o presidente da agência nacional de energia elétrica da época logo depois veio a ser presidente da Light o que demonstra claramente que as agências reguladoras não apenas a de energia elétrica as agências reguladoras no Brasil em relação a todos os setores de atividade tudo que foi privatizado o Wagner Witte aqui recuperou na memória que as agências reguladoras foram criadas depois da privatização ainda falou na falta de modelagem aí eu me lembrei aqui da da Via Lagos que a primeira providência quando privatizaram a Via Lagos foi a construção da praça de pedágio sem nenhum investimento na melhoria da estrada construíram a praça de pedágio é rigorosamente a mesma coisa e esse modelo que eu digo assim pós-constituinte veio com Fernando Henrique Cardoso presidente da república quer dizer a transferência de responsabilidades públicas para a iniciativa privada e a transferência de monopólios monopólios privados para a prestação de serviços essenciais ninguém aguenta e eu não quero dizer que seja má fé da empresa não há possibilidades a complexidade é muito grande e as carências são muito maiores e numa situação dessas isto não pode ser submetido ao lucro porque a empresa quer lucrar e é natural que queira lucrar é uma empresa privada vai fazer filantropia não vai fazer e mais e mais a busca incessante do lucro para compensar supostos investimentos que às vezes são investimentos buscados nos bancos públicos então a população vai ficando sem saber a quem recorrer sem saber que quando é o governo sabe-se quem é o governante mas a empresa é uma pessoa jurídica que não oferece possibilidades da população conhecer quem é o responsável o responsável pessoa física que a responsabilidade é de uma pessoa jurídica e como essa pessoa jurídica vai ser alcançada até juridicamente quem é que falou aqui na perda das ações judiciais que não existe condenação na ampla então a nova é preciso pelo menos que em homenagem a população com tantas contestações que não haja uma renovação automática da concessão que haja pelo menos uma nova uma nova licitação para que haja novos compromissos e aí como disse aqui com uma modelagem já pré-estabelecida para ser alcançada em função do do chamado investimento porque é lamentável a gente vê que não há investimento não há investimento bom então a agência reguladora nós vamos ter um encaminhamento dos resultados da nossa audiência pública obviamente buscando influir o mais possível para que haja uma nova licitação ouvi aqui quer dizer a fiscalização distante a agência reguladora não está ao alcance vira o faz de conta vira o faz de conta não é então como é que a própria empresa transfere a sua sede para o Rio de Janeiro se ela não presta serviço no município do Rio de Janeiro porque e a agência reguladora deixar de estar prefeito também aqui no Rio de Janeiro aliás do Rio de Janeiro vereador Binho vem sendo penalizado em relação a diversos setores da administração previdência social foi para Minas tudo está saindo do Rio de Janeiro são vários departamentos caixa econômica tudo saindo do Rio de Janeiro então a agência reguladora fica lá fica lá em Brasília o Wagner Vick tem feito uma observação que vai ser motivo de discussão ele observou que não convém transferir competência para a agência reguladora estadual que ela não tem meios ora veja só ela não tem meios mas não é possível é preciso debater isto não é debater para transferir apenas a responsabilidade da fiscalização mas também dar meios porque senão a agência lá em Brasília fica só troca como tudo agora é online ela nem vai falar online porque nós temos que falar outro idioma agora eu estava homeschooling é tudo agora em inglês quem não sabe que aliás eu falo isso estou caminhando para concluir para os agradecimentos mas quando eu falo esse negócio eu me lembro me lembro dos plantadores agricultura familiar no quinto distrito de São João da Barra o governo desapropriou o quinto distrito inteiro e aí atropelando sem nenhuma consideração uma indenização que não era correspondente ao valor da propriedade é uma confusão danada mas como o porto lá do Açú por causa do porto do Açú a invasão de chineses a prefeita na época criou curso de mandarim então a população de São João da Barra tinha que aprender a falar mandarim para poder conversar com os chineses e eu fiz uma audiência pública lá no quinto distrito na igreja muita gente chegou aquele plantador aquele agricultor com a mão bem encalejada sofrido mesmo e ele falou assim nós não fala nem brasileiro ela quer que nós fala mandarim foi a expressão dele então então é como é que se diz aqui uma coisa que foi observada a terceirização de atividades já é a transferência de resposta a Enel a Enel terceiriza várias atividades como ela terceiriza ela não tem praticamente como controlar a prestação daquele serviço normalmente são os serviços de contato com a população e a rotatividade toda hora é um prestador diferente ninguém com suporte ninguém com suporte isso não difere das terceirizações da gestão dos hospitais que também o que eu digo é o seguinte determinadas atividades não podem ser transferidas para iniciativa privada não podem mas são então a terceirização é um tema que tem que ser levado em consideração o que a empresa faz analisa os seus custos e transfere por que? também é uma forma de não ouvir levar as mãos e os empregados daquela empresa terceirizada compondo o conjunto de atividade da empresa também não tem obrigação nenhuma com a própria empresa então analisar quer dizer aqui foi tratado muito ouvir a população da agência já falei questões sim poda de árvore essas coisas é duro aqui ah tratar aqui também da geração própria a energia é fotovoltaica não é assim o que diz agora não é o nome? eólica e fotovoltaica a grande se eu dizer uma coisa para vocês a geração própria cadê o bobinho que tratou foi o vizinho não foi o você que tratou disso a geração própria substitui aquilo que a empresa compra de energia para distribuir mas o lucro da empresa é cobrado ela deixa de comprar que o consumidor tem a geração própria mas em função obviamente podia ter um gerador compra um gerador e bota lá não não mas como essa geração ela tem um controle maior a empresa cobra aquilo que seria o lucro e a geração fica por conta quem gera e consome não se beneficia do todo não se beneficia muito bem de qualquer maneira é como é que se diz isso aí não dá para 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 tratar o que mais aqui aqui o valor da conta porque era preciso eu vou conversar com a CPI aqui do Estado para reunir o mais possível as situações concretas de contas distorsivas ou com variações permanentes em relação o consumo é o mesmo todo mês e a conta vem lá na estratosfera então 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 é como é que se diz então eu quero agradecer muito começar por agradecer o presidente da comissão do trabalho deputado e serviço público deputado leônidas cristino por ter deferido a realização desta audiência pública sob a minha previdência aqui no Rio de Janeiro dizer que em decorrência do meu requerimento para o Rio de Janeiro houve na própria reunião da comissão um debate um desdobramento e vários outros estados vão fazer também a mesma audiência pública que não dava para fazer em bravilha uma audiência pública de todas as unidades da federação as unidades que se interessem então nos estados onde o problema também é igual não é dizer semelhante não a reclamação é rigorosamente a mesma então nós vamos ter também audiência pública eu vou agradecer o que mais aqui agradecer ao deputado Rodrigo Morim deputada Marta Rocha os deputados com os quais eu tenho tido uma interlocução também tratando dessa questão são vários são vários não quero ficar citando o nome daqui a pouco esquece de um mas o deputado Rodrigo Amorim que é o presidente da CPI fica concentrando nele a minha interlocução para tratar tratar desse tema então André Siciliano da casa presidente agradecer muito e obviamente agradecer a todos aqueles que participaram representando as suas as suas comunidades a Câmara de Vereadores de Niterói e agradecer também a representação da Enel eu tenho que dizer isso que às vezes se não há o comparecimento não há o debate quer dizer a presença aqui também representa ter a coragem de submeter as críticas ouvir as observações se não a audiência pública não teria nenhum sentido se estivéssemos aqui falando somente entre nós e sem a presença da 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 representação da empresa seria como é que se diz nem bala perdida não é isso não teria não teria não teria sentido por quê porque eu pessoalmente acredito muito em audiência pública eu acredito que a audiência pública caminha para contribuir para diversas soluções mesmo que o projeto que cada um pode ter na alma como eu tenho na minha não é isso contra a privatização da Petrobras contra a privatização da eletrobarcada da moeda correio de telegram tudo que já foi aí privatizado e que ainda vem sendo isto não significa que não haja uma compreensão de que o modelo está aí e é preciso ser debatido no sentido de chegar a prestação de melhores serviços à população então eu agradeço muito a todos mas quero agradecer ao Rony aqui ó agradece a segurança da casa TV Alerje cerimonial Renan diretor agradecer a imprensa aqui a todos todos mas aqui Rony Jônio sacrificado que vem lá de Brasília é convidado meu para almoçar eu já sei o horário do voo vamos atravessar a rua ali e vou pelo menos pelo menos almoçar com o Jônio que vem aqui com toda a competência toda a dedicação fazer um registro e o Jônio representa aqui toda a comissão lá uma dedicação muito grande dos servidores da comissão então através do Jônio do Rony eu mando um abraço para todos aqueles que estão lá porque a comissão é a comissão do trabalho e serviço público então envolve a classe trabalhadora os servidores públicos e a administração de um modo geral então é uma comissão e quero dizer aqui para vocês o Rony sabe disso é uma comissão onde o debate é possível tem sido possível o debate na comissão de trabalho talvez seja a comissão que mais audiência pública mais audiências públicas também realize porque é uma comissão que aposta no contraditório as divergências as divergências construtivas então o meu agradecimento até estou vendo aqui os nomes que eu também vou conhecendo mas dizer que que esse ano é um ano extremamente importante não pode haver omissão a divergência não pode levar para a desilusão a participação tem que ser de todos todos tem o dever desse ano ir lá manifestar a sua opinião através do voto eu aproveito Renan para mandar um abraço eu agora estou comprometido a terminar todos os encontros com a mesma expressão que vem lá do Rio Grande do Sul e vinha sempre nas reuniões do partido com Alceu Colares Alceu Colares foi deputado federal foi senador governador do Rio Grande do Sul e ele chegava nas nossas reuniões sempre com o mesmo entusiasmo com a mesma alegria e ele dizia assim o voto é sua única arma bota o seu voto na mão o voto é sua única arma bota o seu voto na mão hoje aqui não vamos tratar obviamente de nada a nada de campanha eleitoral mas somente fazer essa advertência o voto é a sua única arma bota o seu voto na mão todos tem o dever de manifestar através do voto a sua opinião se está satisfeito vota de um jeito se não está vota de outro cada um tem o dever de participar quem não participa não tem direito a reclamar muito obrigado a todos está encerrada a nossa audiência truque obrigado 這麼 Obrigado.